Ora viva, muito boa noite. Sejam bem-vindos ao penúltimo debate sobre as europeias 2019 na RTP1 e em simultâneo na RTP3. São os candidatos das candidaturas que ainda não chegaram ao Parlamento Europeu. São 12 esses candidatos e há 5 ou 6 que se candidatam pela primeira vez. Nós convidámos todos, mas vamos ter duas baixas. Uma delas é de António Marinho e Pinto, o líder do PDR, do Partido Democrático e Republicano, que concorre pela primeira vez com esta sigla. Há 5 anos ele não era partido ainda sequer e discordou dos critérios editoriais que a RTP teve para estes debates. Depois uma outra coligação nova, mas que enfim junta partidos até quase fundadores da democracia, como o PPM, o Partido da Cidadania e da Democracia Cristã e ainda o Movimento Democracia 21, que é a coligação Basta. Hoje a RTP foi contactada pela candidatura e André Ventura preferiu manter o seu comentário desportivo no outro canal. Temos pena, mas nós vamos fazer o debate com quem está. Meus senhores, muito obrigada por terem aceitado o nosso convite. Este debate é por ordem alfabética e por isso vou começar por Fernando Loureiro, do PURP, que é o Partido Unido dos Reformados e dos Pensionistas. E queria começar por lhe perguntar uma questão do seu programa. O senhor quer que o salário é que o salário e a pensão sejam mais aproximadas. Como é que explica isso? Como é que vai fazer isso? Muito boa noite. Boa noite. Eu acho que isso é fácil, porque é assim. Se efetivamente nós estamos na União Europeia, enfim, uma organização que se quer coesa e unida e fraterna, etc., faz todo sentido que olhemos para as pessoas que ganham, por exemplo, 600 euros, que não dá nem para uma renda de casa. Eu estou-lhe a falar em trabalhadores que trabalham 8, 10 horas por dia e que realmente é inconcebível que num país dito democrático se passe isto. E na União Europeia terá que olhar para este tipo de coisas por forma a que estes cidadãos, que muito sofrem, tenham uma vida mais digna. Portanto, eu penso que não há qualquer dúvida em nos integrarmos todos e ao fim e ao cabo sempre... E em aproximar o salário da pensão? Exatamente. Não. Vamos lá ver. Eu estou-lhe a falar no salário mínimo. Mas também lhe estou a falar das pensões miseráveis, horríveis, que se passam neste país, na ordem dos 300 e 400 euros por mês, que são realmente indecentes, pagar um ser humano uma reforma depois de 40 anos. Portanto, essa é uma das suas ideias, Fernando Loureiro. Muito obrigada. Agora, Francisco Guerreiro, que é do PAN, tem como ideia uma licença de maternidade de 12 meses, assegurada pela segurança social de cada um dos países. É isso que quer propor ao Parlamento Europeu. Como é que isso se faz? Como é que explica? Boa noite. Obrigado pelo convite. Nós já apresentámos a nível nacional esta proposta, portanto, achámos que deveria ser faseado, ou seja, tendo em conta os rigorosos orçamentos que nós temos, fazer uma transição, ou seja, seis meses, depois nove meses, depois de um ano. Portanto, como dando no nosso orçamento nacional. E estamos a falar de licenças parentais, não só para a mãe, mas também para o pai, ou, se for do mesmo género, mãe-mãe, ou pai-pai. Portanto, o que nós gostaríamos é que houvesse, então, este apoio e que se uniformizasse a nível da União Europeia estas licenças parentais. O que nós vemos é que há cada vez mais cidadãos e cidadãs a querer passar tempo com os seus filhos, a passar mais tempo também em família e é confortável, através dos sistemas de segurança social, se houver um equilíbrio financeiro. Nós sabemos também que pode haver este equilíbrio se houver também ajudas, nomeadamente em alguns países com alguma dificuldade do seio da União Europeia, portanto, poderá haver aqui um estímulo inicial na adaptação a estas licenças, mas acima de tudo... E esse estímulo, esse dinheiro, vinha de onde? Esse dinheiro vinha do orçamento comunitário, portanto, nós temos mais que dinheiro suficiente, nós não achamos que se deve haver um reforço do orçamento comunitário, nós devemos é ter uma gestão muito mais eficiente do mesmo. Por exemplo, posso lhe dar um exemplo muito simples, nós financiamos a nível do orçamento comunitário 20% para a pecuária, que tem um grande peso, não só a nível ambiental, mas também da gestão dos recursos, e nós, estamos a falar de 32 bilhões de euros, nós poderíamos direcionar parte desse dinheiro para a coesão territorial, para a coesão social, e é óbvio que o dinheiro existe, nós precisamos, é obviamente, parece-nos de todo racional que ele seja gerido de outra maneira. Muito bem. Gonçalo Madalena é do PTP, é o mais jovem candidato a estas eleições europeias, é ainda estudante de direito. Qual é a medida que destaca do seu partido, que eu gostava de explicar aqui? Muito boa noite, agradecer o convite que foi dado ao partido. Uma das principais medidas que eu destaco do nosso programa é a implementação de uma bolsa de arrendamento, que defende principalmente a juventude, mas também toda a sociedade. Ou seja, porque entendemos que uma habitação digna, dependendo do agregado familiar, é o fator mais essencial para poder desenvolver todos os seus aspectos da sua vida. Quer seja, se virmos do aspecto das empresas, é um fator de produção de trabalho mais eficiente, mas também ter uma vida mais saudável e mais feliz. Mas essa é uma medida nacional só para Portugal, ou é uma medida para toda a União Europeia? Para toda a União Europeia, democratizar as zonas nobres das cidades, para poder tornar a sua vida melhor e das empresas. Muito bem, muito obrigada. João Patrocínio, do PNR, perguntava-lhe, quer que os eurodeputados prestem contas trimestralmente no Parlamento Nacional? Acha que os eurodeputados que existem neste momento não prestam contas como deve ser? Antes de mais, muito obrigado por nos terem convidado. Vem sendo raro convidarem o Partido Nacional Renovador para estes debates e para estas questões, especialmente agora com estas eleições europeias, que são de bastante importância para nós e para todos os portugueses, incluindo os jovens e os menos jovens. Se os deputados... Eu acho que estes deputados não prestam. Não é se prestam contas. Os deputados não prestam. Começamos por aí. E depois então, essa questão que falou, está no nosso programa, é prestar contas, é a transparência, é saber o que é que andaram a fazer estes senhores que estiveram na Europa, que foram eleitos pelo povo português, o que é que andaram lá a fazer durante este tempo todo, em que é que votaram, se é que faltaram, porque é que faltaram, que projetos de lei apresentaram. Portanto, isto vai à nossa transparência. Deixe-me só acrescentar, como começo, nós somos... O PNR é um partido nacionalista. Não temos qualquer problema em nos assumirmos como tal. Somos anti-sistema, somos anti-regime, somos por uma política de natalidade e não contra estas políticas de morte que agora se vêem aí. Pronto. Mas essa ideia essencial já ficou esclarecida. Portanto, quer os eurodeputados 33 meses no Parlamento Nacional a explicar o que é que andaram a fazer, como é que votam, como não votam. Queremos os eurodeputados a explicar o que é que fizeram durante os 5 anos de mandato no Parlamento Português, que é onde devem prestar as contas. E é isso que nós defendemos. Luís Jô disse, do PCTP-MRPP, o que é que Portugal ganha com a saída da União Europeia e, portanto, também da zona euro e do euro? Ganha soberania, desde logo. Porque neste momento, Portugal, com a relação que tem quer com a União Europeia, quer com o euro, está metido num garrote económico e financeiro que o torna uma autêntica colónia. Nenhum orçamento nacional é aprovado sem o acordo de Bruxelas. Todas as linhas programáticas, no que diz respeito à política orçamental, financeira e todas as demais, são ditadas segundo critérios de Bruxelas, que por sua vez são ditados por um eixo franco-alemão conhecido e, portanto, nós somos soberanistas. Ser soberanista, na nossa opinião, não é ser isolacionista, bem pelo contrário. Nós defendemos que Portugal deve sair da União Europeia e do euro, precisamente para poder... E sair era sair já? Ou era uma saída... Logo que se possa sair, logo que se possa sair, logo que estejam reunidas as condições objetivas para sair, claro que nós temos a perfeita consciência do que o PCTP-MRPP, neste momento, não concita as forças necessárias para que imponha essa saída. Agora, o povo português tem que ser confrontado com o seguinte, é que lhe ofereceram convergência, ofereceram-lhe saúde, ofereceram-lhe paz, ofereceram-lhe progressão social e económica. E o que temos é exatamente ao contrário. São 113 milhões de pobres em toda a Europa, 32 milhões em risco de pobreza, isto é o que nos ofereceram. E uma carga fiscal, que só este, no final do ano de 2018, foi a maior de sempre desde 1995. Ou seja, dá 25 anos a esta parte. Muito bem. Luís, eu disse muito obrigada. Eu iria perguntar ao André Ventura, da coligação Basta, também uma das ideias da sua candidatura. Infelizmente, não é possível. Passo para Paulo Moraes. Muito boa noite. Do Nós Cidadãos, quer uma entidade que fiscalize os aerodeputados. E eu pergunto-lhe porquê que os aerodeputados têm que ser fiscalizados? Os aerodeputados têm que ser fiscalizados no termo da transparência da sua atividade. Mas é preciso uma entidade específica para isso? Eu penso que sim. Aliás, isso é uma proposta da Transparência International, que é uma entidade insuspeita nessa matéria, que propõe que haja uma entidade que supervisione a atividade dos deputados nas suas relações com os negócios. Não é apenas dos aerodeputados portugueses, mas eu penso que quem está no Parlamento Europeu, toda a sua relação com qualquer tipo de negócio, qualquer conflito de interesses real, aparente, potencial, deve ser escrutinado por uma entidade aliás externa, como acontece, por exemplo, no Parlamento Inglês, em que é uma entidade externa, também com deputados do Parlamento, que supervisiona este tipo de conflito de interesses. Hoje as democracias estão muito contaminadas pela sua relação com as grandes corporações, nomeadamente na Europa. As grandes farmacêuticas, as grandes produtoras, têm uma grande capacidade influência do Parlamento Europeu, isso tem que ser muito escrutinado pela população, porque nós não podemos permitir, por exemplo, que neste momento, em todos os orçamentos de Estado dos vários países da União Europeia, 20% dos orçamentos de saúde vai para medicamentos, isso é controlado pelos grandes laboratórios. Isso no Parlamento Europeu deve ser controlado pelos cidadãos e pelos aerodeputados. Por exemplo, a relação entre o Parlamento Europeu e os grandes laboratórios, a Bayer, a Pfizer, etc., deve ser escrutinada por entidades externas, independentes, e defenderemos isso, obviamente, nas farmacêuticas e em todos os grandes conglomerados, nomeadamente na banca. Então, o dinheiro que os países têm entregado à banca de mão beijada, não só em Portugal, isso existe porque não há uma supervisão adequada ao nível do Parlamento Europeu, mas também ao nível das outras instituições europeias, é necessário que haja um escrutínio de seriedade na atividade europeia e, obviamente, também em Portugal, que tanto precisa. Paulo Sande, da Aliança, quer que os assuntos de maior importância sejam primeiro votados nos Parlamentos Nacionais e só depois em Bruxelas. Está a pensar em que tipo de assuntos, por exemplo? Maria Filipe Dores, antes de mais, muito obrigado. Muito obrigado à RTP por nos ter convidado. Eu começava só por dizer, e permita-me esta introdução, que nós estamos aqui por respeito para com as outras candidaturas. Enfim, não vamos fazer aos outros o que nos fazem a nós, mas consideramos que o critério da RTP, nesta matéria, não é um critério justo. É a oitava eleição para o Parlamento Europeu a que eu assisto, aquilo a que eu tenho a assistir pelos partidos incumbentes, por aqueles que estão no fundo... Antes nem sequer havia debates. Antes nem sequer havia debates, mas não é só os debates. Nós fizemos dez debates frente a frente e este é o penúltimo e ainda vai haver mais um. Certo. Portanto, a RTP foi quem fez mais debates com mais gente. Sim, mas não connosco. Sim, é verdade. E este modelo não é propriamente um modelo feliz. Estamos aqui dez pessoas, vamos ter muito pouco tempo a falar. Somos 17. São 17 os candidatos ao Parlamento Europeu. Mas eu assisti a oito eleições ao Parlamento Europeu e nas outras sete está-se a passar exatamente o que se está a passar agora. Passou-se o que se está a passar agora. Isto é, discute-se tudo menos a Europa. Os partidos que já lá estão, já estão a discutir as próximas eleições legislativas. Muito obrigado, mas vamos falar sobre isso. Mas de qualquer maneira queria deixar bem claro o desacordo com o critério da RTP, que é serviço público. Dito isto, nós de facto queremos aproximar a Europa dos cidadãos, aproximar a Europa dos portugueses e temos medidas muito concretas. Eu conheço muito bem a Europa, sei muito bem como é que isso se pode fazer e de facto é uma preocupação porque os portugueses estão cada vez mais afastados da União Europeia, também por essa razão e portanto propomos um modelo em que o Parlamento Nacional, o nosso por um lado, e os Parlamentos Nacionais dos outros Estados Membros, portanto na Europa e em Portugal, possam ter muito mais a dizer nas políticas europeias, para que as políticas europeias sejam também políticas portuguesas. Mas Paulo Sérgio, fala em assuntos de grande importância. Dê-me um exemplo de um assunto, foi essa a minha pergunta. Coesão, as questões do crescimento económico, a coesão europeia é fundamental. Coesão é a nossa principal visão. A visão para a Europa, a Europa tem de crescer mais e tem de ajudar os países que crescem menos a crescer mais. Portugal precisa disso, temos de fazer internamente, temos de conseguir na Europa que de facto os recursos que a Europa dispõe sejam postos ao nosso serviço também. Coisa que não acontece e isso tem de mudar. Muito bem. Ricardo Arroja, do Iniciativa Liberal, é também um partido novo, aliás, como o Aliança, quer menos burocracia, menos impostos, mais liberdade. Isso é quase para isso, ou não? Não é não. Infelizmente o caminho que a Europa tem seguido é um caminho que é contrário à descentralização, é contrário em muitos casos à concorrência. Nós temos de questionar o papel que a União Europeia pode ter em Portugal. Por exemplo, em Portugal neste momento temos leis de concorrência que não são devidamente aplicadas. Veja-se o caso dos preços de eletricidade que nós temos em Portugal. Preços altíssimos para o nosso padrão de vida. Em parte tem a ver com os impostos que o Governo da República nos impõe. Em parte tem a ver com o facto que as políticas de coesão não têm sido aproveitadas para interligar Portugal com a União Europeia em matérias energéticas. Os preços de telecomunicações em Portugal têm vindo a aumentar, na Europa têm vindo a diminuir. Porquê? Porque em Portugal há falta de concorrência. Há que questionar se as leis de concorrência europeias estão a ser aplicadas em Portugal. Portanto, são apenas dois exemplos em aspectos muito concretos da vida dos portugueses, em que a Europa tem uma enorme influência, em que o papel do eurodeputado é questionar, avaliar de que forma é que as políticas europeias estão a ser implementadas em Portugal, de que forma é que há correspondência entre os propósitos das leis nacionais e os propósitos das leis europeias, e fazer, na prática, esta L de ligação entre o português, que claramente não se sente representado hoje em dia, e há uma grande crise de representatividade política em Portugal, mas também na Europa, e, portanto, o papel do eurodeputado é precisamente levar a democracia às pessoas e fazer com que a Europa possa ser uma inspiração para Portugal. Infelizmente, em muitos casos, Portugal não tem conseguido tirar partido da Europa e é uma pena que assim seja. Muito bem. Rui Tavares do Livre defende uma esquerda verde e europeísta, porque a outra esquerda não é nem verde nem europeísta. Boa noite, Maria Forte Poderoso. Boa noite aos nossos concidadãos e concidadãs em casa. Muito provavelmente quem nos está a ouvir faz parte daqueles 92% de cidadãos portugueses que não querem que Portugal saia da União Europeia, mas que estão certamente muito insatisfeitos, muito frustrados com a forma como a política europeia funciona ou não funciona. Aliás, tem uma camisola a dizer um 25 de abril para a Europa. Ou seja, é a história da democracia. A história da democracia é democratizar o que antes não era considerado democratizável. Há 45 anos havia quem dissesse que os portugueses não estavam preparados para a democracia. Hoje em dia há muitos e alguns na esquerda, e isso responde à sua pergunta, que infelizmente dizem que os europeus não estão preparados para a democracia. São demasiados, falam demasiadas línguas, têm demasiada diversidade. O que nós no livro dizemos, e dizemos com uma clareza que mais ninguém diz em Portugal, é que uma democracia europeia, à escala continental, a maior democracia transnacional do mundo, seria capaz de falar cara a cara com os Putinos, com os Trumps, com os Xi Jinping, seria capaz de legitimar um novo pacto verde para relançar a economia europeia, 500 mil milhões de euros por ano, com o capital inicial do Fundo Europeu de Investimentos. E com a tração de investimento privado também, para fazer a rapidíssima transição energética que nós precisamos para a Europa, para investir em milhões de empregos, que é possível criar na economia verde e, por exemplo, em Portugal, para isolar e aquecer edifícios eficientemente, onde grande parte da nossa população, nomeadamente os séniores, passam frio. Ou seja, para nós termos esta Europa ambiental, social, coesa, solidária, nós precisamos de a legitimar democraticamente, porque isso é o mínimo exigível pelos europeus. E creio que quem conhece o Percursos do Livre, que teve há cinco anos o melhor resultado, a melhor estreia de sempre de um partido nas eleições europeias, é de todos os que estão aqui hoje, o que mais perto esteve de eleger, sabe que nós sempre defendemos uma democracia para a União Europeia, em 2014, em 2015, e viram que à esquerda, houve muito quem se tenha esquecido de defender, tenha dito que ela era impossível ou irreformável. Só agora é que está a responder a minha pergunta. Não, não, respondi durante toda a pergunta. O que eu lamento é que haja alguns que só há 15 dias das eleições se lembrem que também querem um novo Pacto Verde ou uma democracia europeia. Conosco, as pessoas podem contar que no dia a seguir às eleições, vamos continuar a defender o que sempre defendemos. Vasco Santos, do MAS, quer um salário mínimo europeu de 900 euros. Isto significa que uns vão ter que subir e outros vão ter que descer. É isso? Não. Uma boa noite a todos, de forma alguma. O que nós propomos é que, de facto, se possa criar um salário mínimo europeu, sendo que os países em que o salário mínimo é mais alto irá se manter como é normal quando chega a um acordo. Aqui a ideia é que não haja ninguém que receba abaixo desse valor. Esse valor é 900 euros. Não percebi, peço desculpa. Esse valor é 900 euros. Sim, 900 euros, que é mais ou menos a média daquilo que fará os salários que existem na Europa neste momento. Nós estamos aqui ao lado da Espanha, que já está nos 900 euros. Ou seja, nós achamos que é possível e, mais possível, é necessário. Na verdade, se o salário mínimo português acompanhasse a inflação e o crescimento económico, neste momento estaria perto dos 1.200 euros. Por isso, nós achamos que, de facto, se há dinheiro, se há milhares de milhões para injetar na banca, para as PPPs, achamos que, de facto, é necessário criar um salário mínimo europeu que permita às pessoas terem mínimas condições para poder subsistir. Eu, por exemplo, trabalho para o Estado português há 25 anos. O meu salário, neste momento, este ano, é de 635 euros. Não dá. Quando acaba o salário, ainda resta muito mês à frente. Isto é que não pode ser. E, por causa do meu salário, há situações ainda piores. Há reformas muito baixas, de reformas de 230 euros. E isto não pode continuar assim. Não podemos continuar a ter uma Europa em que há salários. Há imensos milhares de milhões para uns e para outros só miséria. Só para dar um exemplo, se me permitir, nós temos uma Europa onde há 5 mil banqueiros que recebem mais de 1 milhão de euros. Mas depois temos perto de 130 milhões de europeus que ficam no meio da pobreza. Isto é que não pode ser. Esta Europa, assim, é que não pode continuar. Muito bem. Nos primeiros 20 minutos conseguimos fazer a primeira ronda. Eu agradeço o vosso espírito de síntese e gostaria agora de colocar no debate as questões que, do vosso ponto de vista, como candidatos a estas eleições em 2019, aquilo que mais vos inquieta é a forma como a União Europeia tem vindo a comportar-se nestes últimos 5 anos. E, portanto, no fundo, e vou começar pelo Francisco Guerreiro e agora vou, enfim, trocar esta ordem alfabética, qual é a questão que, se fosse eleito, imediatamente no dia a seguir começava a tratar? Para declarar, na União Europeia há emergência climática. Ou seja, parece-nos para nós, por mais evidente, pelos dados científicos que têm estado em cima da mesa, aliás, o último relatório das Nações Unidas a CIO demonstram que nós temos cerca de 1 milhão de espécies em vias de risco de extinção, temos 50% da biodiversidade que já foi destruída e temos 52% da biomassa animal selvagem que já foi dizimada pelo nosso comportamento. Portanto, nós somos bastante aversos a esta ideia do crescer pelo crescer e a economia tem de crescer a todo o custo. Aliás, nós já temos, se todos os europeus consumissem como um português, nós teríamos que consumir 2.2 planetas ao ano. Portanto, colocar no centro da agenda política e, respondendo à sua pergunta, o que tem falhado na União Europeia, a nosso ver, é a priorização do novo modelo e no novo modelo económico, social, que realmente contemple as alterações climáticas pela realidade que elas são e que nos dê uma solução. E essa solução parece-nos bastante realizável, haja vontade política, que não tenha havido das famílias político-partidárias, tanto da esquerda como da direita. E o que nós vemos é que é possível, se nós implementarmos um plano económico e social que garanta empregos verdes e de longa duração, que consigamos descarbonizar a economia, garantindo que não haja, através do Banco Europeu de investimentos, fundos a empresas altamente poluentes, nomeadamente ligadas aos combustíveis fósseis e também obviamente estaremos contra a exploração de hidrocarbonetos e gás na nossa costa e no nosso território, que se garanta uma alocação racional dos fundos comunitários e nós aqui já o expressámos, 20% dos fundos comunitários são alocados à pecuária e que têm altos impactos sobre... Já o disse, já o disse. Já o disse, mas é importante relevar porque realmente nós podemos alocar esse para uma... Queremos alocar para uma estratégia europeia, para a agricultura biológica e, só terminando aqui o meu pensamento, terminarmos também com os microplásticos, entre detergentes, cosméticos e produtos de limpeza, que para o nosso ver é meramente uma decisão política e poderá ser feita já no dia seguinte à nossa eleição. Aquilo que não temos a certeza se temos nas nossas caras todos, não é? Exatamente. Porque todos nos maquilhámos antes de virmos para aqui. Eu há pouco esqueci-me de fazer a pergunta inicial a Marinho e Pinto, que como veem está a cadeira vazia e agora também iria fazer a André Ventura, mas que escolheu não estar aqui. Passava para Rui Tavares saber se fosse ou se for eleito deputado no dia 26, de maio. O que é que mais o inquieta e qual seria a sua primeira prioridade? Em que é que pegava assim que chegasse a Estrasburgo? Bem, falando dela na pergunta anterior, o novo Pacto Verde é o plano Marshall da nossa geração. É a escala da emergência climática que nós estamos a viver, um plano que permite relançar a economia europeia, porque permite criar milhões de empregos, por exemplo, em reflorestação de partes desertificadas do nosso continente. As florestas servem de sumidores de carbono e ajudam-nos, portanto, a cumprir com as metas de descarbonização, mas essas florestas depois precisam de ser cuidadas para não arderem nos incêndios florestais do ano seguinte. Ora, esses empregos neste momento o mercado não os garante. Esses empregos podem ser criados através de um plano que é ao mesmo tempo uma garantia de emprego para milhões de europeus. Mas este novo Pacto Verde permitiria também, com a sua escala à volta de 3,5% do PIB europeu, é mais ou menos o que o New Deal original que acabou com a Grande Depressão nos anos 20 valeu para a economia dos Estados Unidos, e muito mais barato do que foi, só para citar esse exemplo, a guerra do Iraque na primeira década deste século, esse plano permitiria fazer a rapidíssima transição energética de que a Europa precisa para que algumas tecnologias que já existem fiquem muito mais baratas e competitivas e para que novas sejam criadas. A sua prioridade seria o plano verde. Mas já agora para terminar, e porque este Pacto Verde tem a ver com de onde vem o dinheiro, o Fundo Europeu de Investimentos, a tração de investimento privado, como é que ele se aplica e onde é que ele se aplica, ou seja, é muito mais do que simplesmente declarar uma emergência climática, há um aspecto muito importante que é trazer a luta contra as alterações climáticas para benefícios concretos perto de onde estão as populações. É por isso que nós falamos, por exemplo, em Portugal, isolar e aquecer eficientemente os edifícios. Portugal é um dos países na Europa onde se passa mais frio no inverno, as pessoas que mais frio passam são os nossos cidadãos sénior, que são os que menos disponibilidade financeira têm para renovar os seus edifícios. Se o fizermos com estes dinheiros europeus, como já fizemos no leste da Europa para substituir caldeiras a carvão, o que é que isto significa? A economia agradece, são empregos em vários setores de atividade. O Serviço Nacional de Saúde agradece, porque há poupanças, é um investimento hoje que faz poupanças depois. E a produtividade agradece, porque também se passa frio nos locais de trabalho e isso permitirá aumentar a produtividade, que é um dos objetivos que Portugal deve ter. Gonçalo Madaleno, do PTP. Qual é que seria a sua primeira questão assim que se chegasse a Estrasburgo? Caso fosse eleito, se vier a ser eleito, qual é que seria a questão que iria pegar? A primeira questão que seria a ser abordada era o controle dos juros que os bancos têm vindo a cobrar. Todos nós sabemos que hoje em dia, quer no crédito à habitação, quer no crédito ao consumo, para os feliz artes que conseguem fazer o crédito ao consumo, é um pesadelo que todos os dias tem vindo a sofrer muita gente por hoje em dia. Ou seja, e a União Europeia podia intervir nisso ao reduzir o limite máximo que os bancos poderiam cobrar e reduzir esses novos fenómenos que têm vindo hoje a ocorrer das sessões de crédito. O PTP tem essas contas feitas? Diga. Saber qual é que era o limite máximo era até quando? Isso tinha que vir ser claramente abordado com técnicos de contas que pudessem vislumbrar qual é que seria o valor ideal para reduzir. Muito bem, Ricardo Arroja, se for eleito, se vier a ser eleito, qual é que era a primeira questão que pegava assim que chegasse a Estrasburgo? O reconhecimento das formações e das qualificações no seio da Europa. Eu estive há dias num evento académico e uma das principais preocupações dos jovens é a questão do emprego. E de facto, não há ainda hoje em dia na Europa um reconhecimento transversal ao nível europeu de todas as formações que são ministradas por entidades do ensino superior. Este é um passo que nós temos que dar para que haja verdadeira livre circulação de Portanto que as universidades reconheçam, quer seja em Portugal, os cursos uns dos outros. Mais ainda, não é só para os estudantes, é também para os que já estão empregados ou os que aspiram a ter um emprego na União Europeia. Existem no espaço da União Europeia mais de 300 profissões reguladas. São barreiras corporativas que não fazem sentido num espaço de livre circulação. Só, por exemplo, na categoria de engenheiros civis. Há 99 diferentes categorias de engenheiros civis na Europa. São este tipo de barreiras que nós temos que desmantelar na Europa para fazer da Europa um espaço de oportunidade efetiva e não apenas um espaço de oportunidade retórica. É necessário, associado a isto, reforçar os programas de intercâmbio. O Erasmus, que é um programa de intercâmbio escolar e académico, tem neste momento cerca de 4% de todos os estudantes europeus frequentam o Erasmus, mas em Portugal apenas 2% o fazem. E este é um dos programas mais valorizados por todos os jovens na Europa, porque é de facto um dos programas que mais tem feito pela integração europeia e é disto que nós necessitamos. Muito bem. João Patrocínio, qual seria a primeira questão que pegava se vier a ser eleito, se fosse eleito para o Parlamento Europeu no dia 26? Antes de mais, não é só uma questão. Esta Europa está moribunda e há várias questões que são emergentes e que nós não podemos esquecer. Eventualmente, a primeira questão que podíamos ligar era aqui fazer a questão de apoiar a nossa produção nacional. Nós temos que renegociar estes fundos estruturais, estes fundos que vêm da Europa, que estão a ser utilizados por associações, por organizações menos claras, nós sabemos que elas são, movimentos LGBT, movimentos de associações ou ONGs que fazem o fomento da imigração ilegal. Todos esses fundos teriam que ser canalizados para os portugueses. E aí o que é que nós faríamos? Aí faríamos dentro do nosso país o que necessitamos, principalmente, é destes fundos para podermos voltar a produzir e apostar então em economias que beneficiem Portugal e os portugueses. Esse é o nosso primeiro ponto. Queríamos também fazer aqui... Na Europa não se faz nada sozinho. Nós estamos em negociações... Nem na Europa nem em lado nenhum. Nem em lado nenhum, efetivamente. Essa é uma realidade. Mas nesta Europa que está entregue ao liberalismo e ao comunismo, dificilmente se fará alguma coisa neste momento. O liberalismo e o comunismo são aliados neste momento e não podemos negar essa questão. E nós queremos criar um grupo diferente a essa Europa. Começaríamos por chegar a uma base de entendimento com os novos movimentos que surgem por toda a Europa, aliás, e que o sistema tem medo disso. É claro, têm medo disso. Podem-se rir, mas têm medo. Essa é que é a realidade. Sim, já percebemos. E o vosso medo, o vosso medo é a nossa força. E vamos mudar esta Europa por dentro com o vosso medo, com o medo de dar mais condições aos portugueses e dar uma voz realmente aos portugueses que sejam reconhecidos nesta Europa. Paulo Sante, qual é que será, se vier a ser eleito, caso seja eleito, qual é que será a primeira questão que pega enquanto eurodeputado do Aliança? Quando for eleito, a primeira questão que eu pego é a questão da solidariedade na Europa. A Europa precisa de muito mais solidariedade. Precisa de recuperar aquilo que já teve, porque desapareceu nos últimos 20 anos. Isso tem a ver com muitas coisas. Tem a ver com algumas coisas que aqui já foram ditas. O Erasmus é um bom exemplo. A capacidade de dar aos europeus, e neste caso aos portugueses, uma capacidade muito maior de estudar na Europa, de ter acesso aos outros países europeus, para estudar, mas também para viver e também para trabalhar. Queremos aprofundar isso. Queremos tornar o Erasmus também mais justo. Isso é fundamental. Mas depois queremos, por exemplo, convencer, e esse convencimento tem de ser feito em conjunto. Nós não conseguimos sozinhos fazê-lo. Países como a Alemanha, por exemplo, que têm que mudar a sua política. Tem que ter uma política mais expansionista, porque ao não ter essa política, contribui para a diminuição da coesão. É fundamental fazê-lo e investir naturalmente na tecnologia, nas questões das novas, da inteligência artificial, etc., desta nova realidade europeia, que só com coesão e com mais solidariedade é que se consegue. Muito bem. Luís Jú disse também, se for eleito, caso venha a ser eleito, qual era a primeira questão que pegava chegado a Estrasburgo? Caso venha a ser eleito, em coerência com aquilo que o meu partido, o PCTP-MRPP, defende, obviamente que trabalharíamos afincadamente para a dissolução da União Europeia e para a dissolução do euro como moeda única. Isso era lógico. Tentaríamos... E se a proposta fosse chumbada? Não. Trabalhar é contínuo. Pode ser chumbada uma vez, mas isso não quer dizer nada. Houve situações na Europa toda em que as minorias se tornaram maiorias e vice-versa. Isso não nos assusta. O que acontece é que nós não acreditamos, aliás, nós acreditamos que esta União Europeia e o euro são instrumentos para países como a Alemanha, por exemplo, beneficiarem e países como Portugal não beneficiarem. Só para ter uma ideia, com os 20 anos que leva de moeda única, a Alemanha beneficiou 1893 mil milhões de euros, enquanto Portugal perdeu 424 mil milhões de euros. Está aqui. Ou seja, enquanto nós pertencemos à Europa e ao euro, bem que podem vir as fórmulas mágicas de maquilhagem da Europa e do euro, que a situação continua na mesma. Ou seja, o país continua sem indústria, sem agricultura, sem pescas, em risco de perder o seu mar. E é isso que nós não aceitamos e é contra isso que nós vamos trabalhar. Paulo Moraes, se for eleito, caso venha a ser eleito para o Parlamento Europeu, qual é que é a primeira questão que pega sem deslargar? A primeira das batalhas é claramente a batalha da transparência. E nesse aspecto, em Portugal, nós temos uma amarga experiência da forma como estivemos na União Europeia 33 anos, até hoje, aliás, mais de 75% do tempo da nossa democracia, e podíamos ter ido muito mais além, houve evidentemente progressos, mas podíamos ter ido muito mais além se uma parte significativa dos fundos europeus que vieram para Portugal não tivesse ido alimentar o enorme carrossel da corrupção em Portugal. Nós tivemos progresso, é verdade, mas muito do dinheiro do Fundo Social Europeu acabou por ser canalizado para a corrupção, e depois o dinheiro das parcerias por copo privado e das rodoviárias quer a corrupção, passando pela Ponte Vasco da Gama, pelo Euro, pela Expo 98, ou seja, há um conjunto de investimentos feitos pela União Europeia em Portugal, feitos em Portugal com o apoio da União Europeia, perdão, que vieram alimentar o enorme carrossel da corrupção. Portanto, o que é estritamente necessário em toda a Europa, e em particular em Portugal, é que de hora avante os fundos europeus passam por um crivo de transparência permanente, não só ao nível dos fundos, mas também, por exemplo, ao nível do controle orçamental. Nós hoje temos um controle orçamental por parte da União Europeia face aos países, o que é positivo, há metas ao déficit, mas não há qualquer controle de transparência. Bastará ver que em Portugal o orçamento do Estado passou pelo crivo da União Europeia para impor uma meta ao déficit, e isso é claramente positivo, só que esse mesmo crivo não se impôs ao nível da transparência, o que acontece é que hoje em Portugal nós temos em execução um orçamento em que mais de 10% do orçamento são despesas extraordinárias, e há 4 mil milhões de euros no orçamento português, que com a conivência das estruturas europeias, não são sequer conhecidos. Os portugueses não sabem hoje onde estão a ser gastos 4 mil milhões de euros no seu orçamento de Estado, e acho que no mínimo os cidadãos têm direito a saber para onde vai o dinheiro dos seus impostos, e em Portugal não se sabe, e imagino que isto aconteça também noutros países, o que quer dizer que a União Europeia impõe um conjunto de regras aos países e bem, mas tem que impor mais transparência, nomeadamente ao nível orçamental, porque os cidadãos europeus, e os portugueses em particular, têm todo o direito a saber para onde vai o dinheiro dos seus impostos. Vasco Santos, caso seja eleito, se for eleito, qual é a primeira questão que pega quando chegar a Estrasburgo? A primeira questão que iria pegar se está de facto em transformar esta Europa. Esta Europa não serve à maioria da população que há vida. Você precisa que nos chame uma Europa diferente, uma Europa para os trabalhadores e para as trabalhadoras, uma Europa solidária, uma Europa onde todos nós cá acabemos, uma Europa em que o discurso do ódio, em que os lazaristas mais lantanho e os lazaristas também envergonhados como ao basta, não podem ter lugar. Uma Europa que seja ambientalmente sustentável, uma Europa que de facto combata o ritmo e o caminho que tem apontado até hoje. Mas isso não é a primeira coisa que lá vai logo fazer, se for eleito está a dispersar-se por várias. Tem que fazer uma primeira que outra. Mas se me permitir, o que eu lhe quero dizer é o seguinte, esta Europa não serve de facto à maior parte das pessoas. Por isso ela tem que começar a ser desmontada para construir uma Europa para que sirva de facto os povos e não as elites, os ricos e poderosos, que de facto é quem tem servido. Esta Europa tem que ser mudada. Não podemos continuar no mesmo caminho e esperar resultados diferentes. Se nós continuarmos desta maneira, o planeta, a própria espécie, ou seja, a espécie humana não tem futuro possível. Por isso achamos que é preciso, é preciso de facto construir uma Europa diferente. Uma Europa que não permita o surgimento deste discurso de ódio com o basta, com o PNR e outros partidos que já têm. E não vai dizer, se me permitir, só para acabar, se me permitir, só para acabar, não pode ser possível uma Europa onde, de facto, aquilo que se propõe é reformar um edifício que não serve à maior parte da população. Fernando Loureiro, se for eleito, caso venha a ser eleito, qual é a primeira questão? É óbvio que o nosso foco principal será o artigo 1 da Carta dos Direitos Humanos, será o artigo 25 da União Europeia, onde se lê, reconhece o respeito das pessoas idosas, a uma existência condigna, o artigo 35, todas as pessoas têm direito à prevenção em matéria de saúde, com elevado nível de proteção de saúde humana. E depois, uma outra questão, que para nós também é muito importante, que é a corrupção. E deixe-me incluir esta, por favor, já que me deu menos tempo. Porque eu acho que na Europa, acima de tudo, há interesses obscuros do eixo franco-alemão que dominam a Europa e os países do Sul a seu belo prazer. E a corrupção também há cá. Cá, se bem nos lembrarmos, e lermos os jornais todos, 75% das pessoas ligadas à política são altamente corruptos. 75% e não deve estar a desagerar. E está a citar o quê? Eu estou a citar os casos que se lêem há uns anos, esta parte, do primeiro-ministro, deste, daquele, com outro, pessoas... São 75%? Eu acho, quer dizer, eu acho que são 70... Acho, não, tenho quase a 70. Se fizermos uma média, é nos políticos onde está a maior corrupção deste país. O que é, é aterrador mesmo sabermos este tipo de coisas, não é? Portanto, é nas IPPS, é nas fundações, é em todo lado. Portanto, aí é uma coisa que nós temos que atacar, por forma, enfim, temos um país mais digno, com pessoas mais, 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 mais solidárias com as pessoas que mais sofrem, está bem? É isso? Muito bem. Mas é isso porquê? Muito bem. Não, eu rimo por ter dito está bem. Está bem, quer dizer... Bom, havia mais dois intervenientes que deviam estar, e não estão, um por discordar do nosso critério editorial, outro por ter avisado hoje que tinha outro compromisso. Eu gostava de colocar outra questão que tem que ver com, nos últimos meses, se nós quisermos. Sempre que ouvimos falar da Europa, ouvimos falar de uma palavra que era Brexit, quer dizer, a saída da Grã-Bretanha. E eu, o que vos pergunto, é se, do vosso ponto de vista, a Europa, a União Europeia, seja qual for o desfecho que o Brexit vai ter, porque nenhum dos senhores sabe, nem ninguém sabe, não, devia ter, havia uma maneira correta de lidar com esta questão. E vou começar por Paulo Sante. O Brexit é um bom exemplo de como estar numa união destas, numa união de interesses, numa união muito intrincada, em que tudo está unido, é muito difícil de sair. E aquilo que está a acontecer é justamente prova isso, e prova isso, quer como uma vacina. Os 27 têm estado muito unidos, surpreendentemente unidos neste processo, porque percebem uma coisa muito simples, é que aquilo que existe hoje na Europa, com todos os defeitos, e já ouvimos aqui muita coisa sobre isso, é, apesar de tudo, um extraordinário bem para os europeus. É uma vantagem para todos nós. Mas deixa-me perguntar, mas a Europa fez bem esta forma como debateu o Brexit? Foi uma boa maneira de fazer as coisas? Quem pediu para sair foi o Reino Unido. Quem pediu a saída foi o Reino Unido. Por razões, aliás, de tática política interna, que é um dos problemas que a Europa tem neste momento. É que há demasiado taticismo eleitoral. E, portanto, quando o Reino Unido pediu a saída nestes termos, não tinha muita ideia, e essa ideia continua a não ser clara, porque não é clara na mesma, sobre as consequências dessa saída. A verdade é que não é clara para ninguém. Agora há uma coisa que eu queria dizer e que acho que é importante. Ninguém gosta da saída do Reino Unido. Eu não gosto, e tenho dito várias vezes. Acho que, de facto, Portugal tem razão, e também já o foi dito até pelo governo português, que gostaria que o Reino Unido repensasse esta decisão. A verdade é esta. Qual poderia ter sido a alternativa? Eu não estou a ver nenhuma, porque, na verdade, a decisão foi do Reino Unido. Tudo aquilo que foi a negociação deste processo teve em conta os interesses dos dois lados. É evidente que a Europa não podia dar ao Reino Unido mais do que aquilo que o Reino Unido pode ter, estando de fora. Não é possível estar de fora estando dentro. E só para terminar esta ideia, o Reino Unido esteve permanentemente na União Europeia a negociar os chamados opt-outs, ou seja, a não estar em muitas políticas. Exatamente. E agora que está a sair, negocia opt-ins. E, portanto, a ideia é, bom, mas queremos manter tudo o que lá tínhamos. É muito difícil ter e não ter ao mesmo tempo. E esse é o grande problema do Brexit. Uhum. Muito bem. Vou passar para João Patrocínio. Acha que a Europa andou bem na forma como lidou com esta questão do Brexit? Não, claramente que não. Nós, tanto para Portugal como para, neste caso, o Reino Unido em específico, a questão do Brexit, isto... Esta União Europeia subjuga as outras nações. E este é um dos nossos pontos. É a defesa da soberania. Uma soberania que passe por uma liberdade total dos países escolherem e poderem entrar e sair dos acordos, poderem entrar e sair desta União Europeia quando querem. Ainda para mais, ainda para mais, foi o povo inglês que escolheu e houve um referendo. Eu não percebo como é que esta União Europeia agora quer impor em que fiquem e que sejam sancionados, em que façam toda esta espécie de chantagem para o Reino Unido ter novamente este referendo para saber se querem sair ou não. Quer dizer, o povo escolhe uma coisa. Foram muitas coisas à democracia que andam com a boca cheia de democracia. E depois têm situações como estas, em que o povo escolheu, disse que queria sair, seja a razão que for, o povo neste momento é soberano. E esta União Europeia não pode continuar a subjugar os países. É isso, é um dos nossos pontos. Nós defendemos que temos que ser livres de escolha. E a União destes países, que é uma União de Pátrias Livres, não queremos uma Europa federalista. Não queremos uma Europa que subjuge as nações livres. Queremos uma confederação de Pátrias Livres e que digam que, a qualquer altura, podem entrar e sair dos acordos. É isso que nós defendemos e, mais uma vez, reitero, apoiamos este Brexit e acho que o povo inglês foi soberano nisso. Ricardo Roja, a forma como a Europa lidou com esta questão da saída da Grã-Bretanha, que ainda não é propriamente saída, foi bem? Podia ter sido de maneira diferente? O lema da União Europeia é o respeito pela diversidade, unidos na diversidade. E, portanto, evidentemente que esta diversidade permite que diferentes países defendam diferentes pontos de vista. Portanto, nós temos que respeitar a decisão dos britânicos. Isto dito, o que me preocupa mais neste processo todo é as consequências de uma União Europeia ou o que será a União Europeia sem a presença do Reino Unido. O Reino Unido era uma presença fundamental, ou é uma presença fundamental, na União Europeia. De resto, um dos primeiros europeístas, não federalistas, mas europeístas, foi Churchill. Precisamente uma das primeiras pessoas a defender as vantagens de uma Europa de interesses convergentes. E, portanto, é uma pena que a União Europeia continue, portanto, que tenha tido aqui uma atitude, na minha opinião, muito intolerante na forma como negociou com o Reino Unido. Mas, como eu dizia, o que é importante é vermos o dia de amanhã. E, neste momento, aquilo que eu sinto é que a União Europeia sem o Reino Unido será uma União Europeia com mais proteccionismo, com menos concorrência, e uma União Europeia que facilmente pode resvalar para uma lógica de império em que a Alemanha e a França voltem a ter um poder desmesurado e que isto prejudica os países mais pequenos, que leva à criação de política industrial do passado, nomeadamente com esta ideia dos campeões europeus, que tem sido uma ideia veiculada pelos franceses e pelos alemães, que leve a que os fundos da União Europeia sejam dirigidos, em primeiro lugar, a empresas destes dois países e que a lógica de mercado comum fique desvalorizada, precisamente, sem a força do Reino Unido, que servia aqui de um elemento que contrabalançava, precisamente, as duas potências continentais. Muito bem. Gonçalo Madaleno, do PTP, acha que a forma como a União Europeia lidou com a questão do Brexit foi acertada? Antes de mais, queria dizer que se salva a opinião contrária. Eu penso que é o caso paradigmático da soberania das nações ter saído a Grã-Bretanha da União Europeia, mas é de pesar que se notou o flagelo do desinteresse da juventude pela política dos nossos dias, porque depois vieram protestar, queriam manter, queriam continuar, mas depois verificou-se que já era tarde demais. E queremos apelar que hoje e no dia 26, até o dia 26, tomem o interesse, decidam quem queiram votar e votem. É essa a sua forma de olhar para esta questão. Gostava de ouvir Vasco Santos, do MAS, saber como é que a União Europeia tratou a questão do Brexit. Bom, a União Europeia demonstra bem a forma que tem a quem pensa de forma diferente, por mais que nós possamos aqui estar a dizer que a União Europeia é da liberdade e é a construção. Bom, a União Europeia, o mesmo tratamento que teve com a Grécia, ou seja, quem não está e quem não serve aos interesses da Alemanha, principalmente, e da França, de facto existe uma reação empolada e tratam os países da forma que tratam. Eu acho que devemos trabalhar para construir uma União Europeia onde os ingleses, os franceses, os alemães, portugueses, para mais que todos possam lá estar e coabitar. Por isso nós falamos numa União Europeia dos povos. Agora, mais uma vez, eu tenho que reforçar aqui a ideia de que esta União Europeia que nós temos não serve aos povos da Europa. Serve a um conjunto ínfimo da população da Europa e não à grande maioria. Como tal, a forma como eles tratam é continuar a oprimir e a explorar as pessoas. Bom, as pessoas fartam-se, as pessoas cansam-se disso e depois têm reações, como na Inglaterra, a maior parte da população até botou a favor da saída, também fruto de todas as políticas que existem, dos medos, também foram alevados pela própria extrema-direita. Ou seja, nós achámos que é possível e mais do que isso é necessário construir a União Europeia onde os povos, de facto, sejam livres para decidir e para estar lá em comum acordo e realmente em que beneficie todos por igual. Bem, Vasco Santos, não vamos ter tempo para fazer a ronda a todos nesta primeira parte, ainda vamos ter tempo para pelo menos mais uma pessoa falar. Luís Júdice, acha que a forma como a Europa tratou a questão do Brexit foi a maneira certa? Para si, que quer Portugal também, gostava de um Portugal-exit? Por razões diferentes da Grã-Bretanha, lhe asseguro. É preciso notar duas coisas. Primeiro, é que quem protagoniza o Brexit são os conservadores britânicos. A segunda, nós só podemos entender o Brexit no contexto da guerra imperialista que está em curso. Não podemos entender o Brexit de outra maneira. Neste momento, degladiam-se duas grandes potências, a China e os Estados Unidos da América. Potências que já foram superpotências, mas agora são potências regionais, como é o caso da Federação Russa e da própria Grã-Bretanha. Potências como a Alemanha, que tenta ganhar um protagonismo imperialista na cena mundial. E é neste contexto que nós temos que pensar o que é que é o Brexit. O Brexit é protagonizado por uma nação que tem um mercado, que é o mercado da Commonwealth, que tem um valor incomensuravelmente maior do que aquilo que a União Europeia proporciona em termos de nações agregadas e do seu PIB. Portanto, é neste contexto que nós temos que entender porque é que a Grã-Bretanha quer sair da União Europeia, do espaço europeu, e que guerra larvar é que está aqui a acontecer. E é por isso também que o PCTB e a BRPP quer que Portugal saia da União Europeia do Euro. Porque a União Europeia e o Euro, neste contexto, é a guerra. Já está a ser. E Portugal está-se a envolver, mandando tropas para cenários de guerra, sem pensar no retorno que isso vai ter. É que depois não se lamentem que haja reações por parte dos países que são atacados que venham a ter lugar em Portugal e nas principais capitais e centros urbanos. Portanto, não se lamentem depois. Muito bem. Luís Judice, vai ficar para a segunda parte deste debate as opiniões de Paulo Moraes, Francisco Guerreiro, Rui Tavares e Fernando Loureiro. Nós voltamos depois de uma pausa com as forças políticas que ainda não têm representação no Parlamento Europeu. E voltamos daqui a pouco também para saber, além de querer saber estas opiniões destes quatro candidatos sobre o Brexit e a forma como a União Europeia o tratou, também para saber como é que vão ser as campanhas destes partidos, alguns novos, outros repetentes nestas eleições. Até já. Para viva, sejam bem-vindos de novo a este debate que junta os candidatos e as forças políticas que ainda não têm representação no Parlamento Europeu. Estamos com dez candidatos. Há dois que, um que confirmou e não veio e avisou hoje, e outro que não veio, Marinho e Pinto, por causa de não concordar com os nossos critérios editoriais. O candidato que só hoje é que disse que não vinha é André Ventura. Temos feito rondas de discussão europeia sem a presença deles, mas sempre lembrando. E estávamos a meio, quando o intervalo apareceu, estávamos a meio, praticamente já no fim, de uma ronda sobre a questão do Brexit. E a ideia é saber se a Europa reagiu bem, agiu bem com a questão do Brexit que ninguém estava à espera, com a saída da Grã-Bretanha do Reino Unido. E vou começar por Rui Tavares. Acha que, como é que a Europa reagiu? Reagiu como devia ter reagido? Ou devia ter reagido de forma diferente? Bem, eu não creio que se possa dizer que ninguém estava à espera. Muita gente disse que o Brexit poderia acontecer. O diagnóstico que sempre fiz foi que o Brexit a acontecer seria um problema britânico, mais do que um problema europeu. E o que se passou desde então confirma esta leitura. No plano dos princípios, a União Europeia não pode fazer outra coisa se não dizer só está na União Europeia quem quer estar e quem quer sair da União Europeia sai. Essa é uma enorme diferença de quem não quer a construção de um super Estado autoritário, como a Federação Russa, de onde não se pode sair. Ou mesmo países que tenham a sua estratégia autónoma veem pedaços do seu território anexados. Ou até países com federações como os Estados Unidos da América, na qual não existe direito de secessão. Na União Europeia quem quer sair, deve sair. E, portanto, há um artigo para tratar dessa saída. O que acontece é que muita gente no Reino Unido não esperava que o debate político que argumentou pelo Brexit tivesse vendido aquilo que eu só posso designar como gambusinos aos britânicos. A ideia de que se saindo, se fica ao mesmo tempo mais rico, mais soberano, se contraiam melhor as fronteiras, menos a única fronteira terrestre que têm, que é com a Irlanda, era uma ideia que evidentemente chocou com a realidade. Não com a União Europeia, com a realidade. E fez da Irlanda, país que tem metade da população de Portugal, o país mais poderoso nas negociações do Brexit. Desmentindo aquilo que alguns dizem, que é a ideia de que se fica mais soberano saindo. A Irlanda ficou mais soberana ficando. Mas há um aspecto em que a União Europeia falhou. E esse não pode ser escamuteado. E o governo português falhou também. Tem a ver com a questão dos direitos dos cidadãos europeus, dos outros 27, no Reino Unido. Nomeadamente nestas eleições europeias, em que eles deveriam ter o direito de votar, o mau funcionamento da administração britânica faz com que muitos portugueses no Reino Unido não possam votar. Nas listas britânicas podem votar nas portuguesas, certamente. E quero comprometer-me aqui de que no Parlamento Europeu serei um provedor dos cidadãos portugueses no Reino Unido e dos cidadãos do resto da União Europeia no Reino Unido, porque são pessoas que adquiriram direitos e foram para o Reino Unido com direitos que lhes disseram que eram seus, e a quem esses direitos foram retirados por cima da sua vontade, porque não puderam votar no famoso diferente. Francisco Guerreiro, também a mesma questão? Como é que a União Europeia lidou com o Brexit? Podia ter lidado de maneira diferente? Queremos que sim, aliás. Parece-nos que foi bastante irresponsável e até menorizaram o que estava para vir. O que nós vimos é que a votação não foi assim tão expressiva mesmo, obviamente concordamos com a soberania dos povos na sua decisão de saída, mas a decisão foi mesmo taco a taco. Portanto, o que nós vimos é que também não houve um discurso muito claro e deixámos-nos levar por discursos populistas, soluções fáceis para problemas complexos e o que nós vimos é que realmente não houve a capacidade de explanar ao povo britânico quais os caminhos para a saída. E hoje em dia esses caminhos estão de difícil acesso e os britânicos olham hoje em dia como a possibilidade de se pudessem voltar atrás, talvez tivessem repensado o seu voto. Isto porque foi tido um discurso muito claro e muito populista de que ao sair poderiam ter mais soberania, teriam mais direitos, mas o que nós vemos, por exemplo, dando aqui a correlação com as alterações climáticas, é que unidos como uma potência que somos dentro da União Europeia, podemos ter metas muito mais ambiciosas e podemos todos ter legislação muito mais elevada para combatermos determinadas temáticas, nomeadamente as alterações climáticas, que são fundamentais trabalharmos de modo unido. E o que nós vemos é que isto funciona também bastante bem e é bastante proveitoso para outras geopolíticas, nomeadamente a Federação Russa, a China e os Estados Unidos, que beneficiam com uma desintegração ou uma saída de alguns países da União Europeia. Portanto, o que nós devemos olhar também para a frente é ter uma União mais unida, mais coesa, mais responsável e que consiga realmente não ter um discurso só tecnocrático e que colhe também para as questões territoriais e dos direitos das pessoas e vislumbre uma União comunitária e realmente solidária. Paulo Moraes, também a mesma questão em relação ao Brexit. A União Europeia fica mais fraca sem a Grã-Bretanha. Eu peço desculpa, mas como já cometeu aqui um lapso três vezes, eu vou ter que a corrigir. Eu peço desculpa. Disse três vezes que estas candidaturas não têm representação parlamentar. Ainda não têm? E o facto é que a minha candidatura tem um eurodeputado, é o número dois da lista, é o Dr. Zé Nácio Faria. Mas o MPT não integra a sua aplicação. Dá-me licença. É um deputado, tem representação parlamentar e portanto não há melhor maneira de representar parlamentarmente um país do que ter um eurodeputado. Portanto, esta candidatura tem representação parlamentar e gostava de corrigir esse aspecto. Eu peço desculpa, não queria entrar em diálogo consigo. O MPT é só nós cidadãos que vai a votos no dia 26, não é o MPT. Não, mas esta candidatura tem representação parlamentar na medida em que tem um deputado. Eu penso que isto bastará saber ler para perceber isso. Relativamente à questão do Brexit, gostaria de dizer duas coisas. Em primeiro lugar, a Europa é mais forte que o Reino Unido, claramente. Segundo aspecto, o povo do Reino Unido decidiu sair da Europa e portanto isto tem que ser respeitado. Os políticos europeus não têm estado muito bem, do meu ponto de vista, na medida que têm tido um pouco uma perspectiva mais política da questão do que uma perspectiva cidadã. Portanto, o Brexit, enfim, foi adiado. Só em outubro se saberá qual é a forma de saída. Mas eu gostaria de ver um acordo que levasse mais em unha de conta. O interesse dos cidadãos, portanto uma proximidade entre britânicos e europeus, eventualmente acordos semelhantes ao que acontece com outros países, como a Noruega, e não tanto uma atitude castigadora por parte da União Europeia, porque os povos, no meu ponto de vista, não devem ser castigados nunca. Os políticos têm que encontrar formas de aproximação dos povos para que daqui a dez anos ou quinze anos os britânicos possam fazer um novo referendo, como já fizeram aliás nos anos 70, e possam se calhar voltar a reentrar na União Europeia. É essa a sua expectativa. Fernando Loureiro, para finalizar esta ronda do Brexit, como é que a União Europeia lidou com o assunto? Eu vejo o problema assim. Eu acho que o povo em inglês tem todo o direito de recusar ou aprovar. Recusou, portanto estão no bom caminho, foi aquilo que eles decidiram. Mas há outra questão, eu estou na presença de ilustres, eloquentes oradores com muita sapiência, sabem todos muito, mas esquecem-se de uma coisa. É que nós representamos na União Europeia 3% daqueles deputados todos. Eu pergunto, o que é que lá estamos a fazer? Se não pusermos, por exemplo, lá uma granada dentro, ou batemos na mesa, porque não temos qualquer representatividade. Isto é, 3% em 751, que agora pode baixar. O que é que nós fazemos lá? Estamos aqui a dar bocas, sabemos tudo, somos realmente pessoas que conhecemos de dentro e fora da União Europeia, mas não valemos nada, somos uns coitadinhos. Percebe? É isso que as pessoas têm que começar a perceber. É que realmente quando vão para lá, ou vão para lá para protestar, como quando aconteceu com que fomos apoiados ou fomos intervencionados, o que é que fizeram os nossos deputados lá? Zero. Porque não lhes convinha fazer muitas ondas, porque estavam integrados em famílias europeias, percebe? E não convém fazer ondas, porque depois podem ter algum prejuízo com isso. Portanto, não vale a pena estarmos aqui a divagar, a mostrarmos que sabemos tudo da Europa, porque nós somos 3% daqueles deputados. Ponto. E é isso que as pessoas têm que meter na cabeça. Estamos para aqui, parecemos que estamos na cátera, mas não representamos nada, somos zero, ok? Obrigado. Ah, sim, Maria Flores. Francisco, o Guerreiro estava muito incomodado com esta intervenção. Porque nós discordamos claramente desta postura, aliás. Tem que discordar? Não, e discordamos, aliás, porque nós temos um deputado nacional que tem 0.3... E eu também discordo e peço discuto. Não, deixe-me acabar. Então, você discorna, deixe-me dizer isto também. Não, não, não. Mas o problema não é esse, é que ele discorda de mim e eu discordo dele. Sim, mas deixe-me determinar porque é que eu discordo. Porque realmente nós temos um deputado no Parlamento Nacional, ou seja, 1 em 230, e nós temos conseguido aprovar várias medidas. E conseguimos ter feito, fazer vários avanços na melhoria do bem-estar das pessoas e da proteção animal e também dos direitos da natureza, fazendo pontos entre a esquerda e a direita. E muitas vezes estando sozinhos e votando e apresentando propostas que depois são chumbadas. Portanto, nesta medida nós... Foi só porque estava aí mesmo ao lado e eu estava a ver... Só não tem vontade de fazer quem não quer fazer. Maria Flores, eu sou o mais velho, deixe-me só... Sim, diga, diga. É que o problema desses senhores têm uma sigla que é PAN. Pessoas, animais e natureza. E as pessoas, para nós, é contra. Não são os animais. Os animais vêm a seguir. Sim, muito bem. Eu gosto muito de animais, está bem? Está bem. Pronto, é que fica a saber isso, está bem? Já para o futuro, está bem? Fica a claríssima. Fica a claríssima. Isto é um não argumento... Fica a claríssima. Fica a claríssima. O que está falando nas pessoas idosas e desfavecidas é os queijos... Eu daqui a pouco... Para lhe dar um exemplo... Eu daqui a pouco... Desculpe, eu ainda vou ver um cão a viajar num avião, percebe? É executiva, é executiva e uma camada idosa e para o porão. Não vou permitir isso. Nós apresentámos uma medida para criminalizar os maus-tratos a pessoas idosas que foi rejeitada pelos restantes partidos. Muito bem. Vamos continuar a normalidade do debate. Isso foi só aqui... Picou-me. Desculpe. Eu estou calmo. Está calmo? Ainda bem. Porque eu agora gostava de vos colocar uma outra questão que tem que ver com os alinhamentos políticos que destas eleições europeias podem sair e que podem trazer um Parlamento Europeu. Esse é um dos receios para uns, oportunidades para outros e era por isso que eu gostava de vos ouvir sobre um Parlamento Europeu mais fragmentado e que pode precisamente dar mais oportunidades ou menos para o vosso trabalho de deputados. E iria começar pelo Ricardo Arroja. O importante na Europa é assegurar iniciativa legislativa ao Parlamento Europeu. Essa é a melhor forma de proteger a falta de representatividade que hoje em dia as pessoas sentem, é a melhor forma de tornar o Parlamento Europeu o verdadeiro foco, o verdadeiro centro de decisão democrática na Europa. A preocupação seguinte tem que ser tornar o mercado comum de serviços muito mais eficaz do que é hoje. Existe, de facto, neste momento na Europa um conjunto de barreiras na área dos serviços que inviabiliza a que o mercado comum possa potenciar o crescimento económico dos vários países, possa beneficiar países que estão com uma riqueza média por habitante mais baixa do que a média e que beneficiariam com essa abertura de mercados. Essas são as iniciativas que devem marcar a agenda do Parlamento Europeu. Devem também marcar a agenda do Parlamento Europeu temas como a justiça. O Cavalhar falava dos reformados. Pois bem, é incompreensível como é que em Portugal, em pleno século XXI, os reformados, ou as pessoas que pedem aposentação, ficam às vezes à espera mais de um ano até que vejam aprovados os seus pedidos de reforma. Isso é em Portugal. A provedoria da justiça, a provedora da justiça em Portugal, tem sistematicamente a lutar para esta situação, tem dito isto em várias intervenções, tem-se queixado ao Governo e o Governo não lhe responde. Portanto, tem que existir um sítio na Europa, e existem vários tribunais na Europa, onde a justiça possa regressar a Portugal. Porque nesta questão em particular é uma falha gravíssima de direitos humanos, é um atentado às pessoas que durante anos contribuíram para as suas carreiras contributivas e é também a eliminação da liberdade de escolha que estas pessoas, nestas etapas das suas vidas, perdem e que é, na meu ver, inaceitável. A minha pergunta era sobre o Parlamento fragmentado e os novos movimentos políticos, mas o Ricardo da Roja preferiu lembrar pessoas que não recebem aquilo que têm direito. E eu tiro o chapéu ao Sr. Roja por isso, está bem? Eu tiro-lhe o chapéu. Fernando Loureiro, peço que vamos... estava a correr bem, não podemos estar constantemente a interromper, porque senão está, de facto, a roubar tempo... Estive quatro anos calado. Estive quatro anos calado. Não, não esteve muito tempo. Estive quatro anos que não me deram voz. Muito bem. João Patrocínio, em relação à fragmentação destas eleições que muita gente as entende como das eleições mais importantes que se realizaram para o Parlamento Europeu e a possibilidade da fragmentação de termos um Parlamento fragmentado em várias forças políticas. Tudo indica que o que se apresenta para esta Europa, um terço do Parlamento vai ser... As pessoas vão votar em movimentos nacionalistas, em partidos nacionalistas e identitários, o que muito nos apraz, para se calhar, para infelicidade de muita gente que está aqui presente, uns mais encapotados à esquerda, uma esquerda ainda tem vergonha de algumas coisitas e outros que não existe claramente a extrema-esquerda, porque costuma-se falar todos, falam na extrema-direita, que é um problema, que é um problema. Nós temos um governo de extrema-esquerda em Portugal e eu não ouço ninguém falar disso. As pessoas parecem que ficam com medo de falar sobre isso. Agora, em relação à Europa... Ô Fernando, nós também sofremos com esse problema de não ter a voz, é um grande problema não ter a voz, mas pode ser que agora, no dia 26, os portugueses vejam o que se passa na Europa, vejam este clima de guerra civil no centro da Europa, na Alemanha e na França, o que se vive com esta invasão. Deixaram entrar toda a gente, e mais alguns, sem controle, sem sequer se preocuparem com os direitos humanos. E agora vem mais uma vez, com a boca cheia, os direitos humanos, as pessoas temos que colher todos, mas essa gente toda que vem, em primeiro lugar, é-nos claramente hostil. É-nos claramente hostil. Isto é uma questão que todos estes movimentos que estão nesta Europa agora, aquela terça parte da Europa que vai ser eleita, vai batalhar claramente contra isso, vai fazer com que estas fronteiras sejam controladas e claramente todas estas questões, aliás, como se pode ver já em Itália, o crime diminuiu brutalmente, todas as violações diminuíram brutalmente, todas as questões que se passavam em Itália, que eram aqueles que mais sofrem, diminuíram com este novo ministro. Muito obrigada João Patrocínio. Rui Tavares, a questão da fragmentação do Parlamento Europeu e dos novos movimentos políticos que podem, de facto, criar um Parlamento Europeu com diferentes forças políticas ou diferente daquilo que nós estamos habituados. Em primeiro lugar, eu creio que nós todos embarcámos numa grande irresponsabilidade de a um ano das eleições europeias achar dar de barato que as forças mais de extrema direita, mais xenófobas, até fascistas, iriam conquistar espaço com as eleições europeias. Isso não tem que ser assim, isso só será assim se as outras forças políticas, outras famílias políticas na União Europeia não tiverem uma ideia clara que fala este potencial enorme que nós temos de ter 92% de cidadãos em Portugal que são a favor de ficar na União Europeia, mas querem perceber para que é que ela serve e como é que ela pode servir. Há notícias, boas notícias, nos últimos tempos na União Europeia em termos políticos. Por exemplo, a derrota do Partido Popular em Espanha é, em primeiro lugar, uma grande derrota do Partido Popular Europeu que tem dominado as instituições da União Europeia e do seu candidato à Comissão Europeia, o senhor Manfred Weber, candidato de Nuno Melo, de Paulo Rangel e até há muito pouco tempo de Viktor Orban, o primeiro-ministro da Hungria. Este Partido Popular Europeu tem dominado as instituições europeias desde a Comissão ou depois da Comissão de Jacques Delors. E é importante que esse predomínio cesse. Portanto, é importante que no Parlamento Europeu se possa responder àquilo que nós precisamos responder na União Europeia. Um Parlamento Europeu mais fragmentado pode ser uma oportunidade. A fragmentação dos grupos políticos não é uma, digamos, não tem necessariamente pelo que há a política europeia. Eu criei no Parlamento Europeu uma coisa que se chama o Fórum Progressista no Parlamento Europeu, que tem deputados de vários grupos políticos, da esquerda, socialistas, verdes, e muitas vezes o que acontece é que se podem combinar emendas, fazer propostas em conjunto e com isso fazer avançar ali onde é preciso, por exemplo, taxar as multinacionais que pagam na Irlanda uma fração de 1% daquilo que deveriam pagar de impostos, abolir os estágios não remunerados na União Europeia, instituir na União Europeia um estatuto para os cidadãos sénior, uma carta direta para os cidadãos sénior. Há muita coisa que se pode fazer e tudo isso que se vai fazer é sempre através da cooperação entre diferentes grupos políticos. Isso está também no meu próprio ADN político e é isso que tentarei fazer. Muito bem. Fernando Loureiro, como é que olha para esta fragmentação do Parlamento Europeu? Pode ser uma oportunidade? Eu soube essa questão. Eu soube essa questão. Vou esperar para ver. Mas há dois ou três pontos que me preocupam imenso. São os paraísos fiscais e que é a dita migração. Isso é que me preocupa. Porque a migração eu não aceito. Não sei. Nós não aceitamos que integremos alguém sem cuidar dos nós. reformados e nós tendo quatro milhões de reformados a passar mal, porque é que nós vamos, porque somos cínicos, vamos apoiar pessoas que nem sequer conhecemos. Podemos apoiar, sim, os luso-venozelanos, pessoas que falam português, têm uma cultura parecida com a nossa. Portanto, eu não aceito que demos puridade a essa gente e não tem nada a ver com o senhor do PNR. Não tem nada a ver. É uma questão que pensamos. Primeiro vamos cuidar dos nossos. Isso preocupa. E preocupa-me também nos países fiscais que as grandes empresas que ganham valor cá vão depositar depois os dividendos na Holanda e por aí fora. Isso é que me preocupa. Tudo o resto, vamos esperar para ver o que é que vai acontecer. Muito bem. Paulo Sante, a questão da fragmentação que se espera destas eleições, que são tidas como as eleições mais importantes do século são seguramente, mas desde que há a Parlamento Europeu, pode ser uma oportunidade ou pode ser uma fatalidade? É sobretudo um sintoma. Há um sintoma de uma mudança muito grande na relação entre os eleitores, entre os cidadãos e a política. E esse sintoma, aliás, está aqui também bem expresso quando, por exemplo, um dos candidatos não está cá hoje porque foi estar num programa sobre futebol. Portanto, é sinal de que, de facto, a política ganha outras cores, é outra coisa. E, de facto, com este afastamento entre os cidadãos e os políticos, cresceram movimentos que são movimentos preocupantes. Eu julgo que é bom dizermos que são movimentos preocupantes, assumir-no, porque são, de facto, respostas muito simplistas, muito fáceis, que apelam a emoções muito básicas que, de facto, não resolvem nenhum problema, não resolvem nenhuma das questões. Aliás, se fizéssemos aqui um teste e se tivéssemos tempo para isso sobre cada uma das grandes questões da União Europeia, chegávamos à conclusão que, de facto, não há respostas. A única resposta é a mais básica de todas. E, portanto, o próximo Parlamento Europeu corre o risco de ser um Parlamento que, de facto, tem essa tensão entre os extremos, porque são extremos à esquerda e são extremos à direita, que, aliás, tocam-se em quase tudo ou em muita coisa. E, depois, os partidos que procuram encontrar soluções equilibradas, como eu costumo dizer, a moderação é, hoje, quase que o novo radical. É difícil passar isto. Esta tendência para a futebolização da política está a pôr em causa a própria política. E, de facto, nós temos uma responsabilidade, nós que estamos aqui, enfim, e também a comunicação social e todos nós, de dar resposta a isto que vai ser, que vão ser os próximos anos do Parlamento Europeu. Vão ser anos difíceis, vai haver uma mudança completa do paradigma. Aquilo que eu conheci nos últimos 30 anos, que é um Parlamento Europeu claramente dominado por, enfim, dois grandes grupos políticos com um terceiro a servir de fiel da balança, acaba, definitivamente, com estas eleições. Vamos ver o que é que vai dar os votos do dia 26 de maio. Gonçalo Madaleno, também lhe perguntava, este Parlamento fragmentado pode ser uma oportunidade ou pode ser uma fatalidade? Primeiro, temos que esperar para ver, como é óbvio. Claro. Mas, apesar disso, o Parlamento fragmentado e as diferentes ideologias podem vir a ser expressas no Parlamento Europeu, temos de nos preocupar, principalmente, com os extremismos. Porque um ponto assente que nós estamos todos a discutir é que a sociedade é composta de seres humanos. Independentemente de onde nascemos, de onde vimos, para onde vamos, somos seres humanos. temos a sorte, uns estamos numa sociedade com mais paz, com mais igualdade, mas outros não. E o objetivo da União Europeia foi mesmo essa. A união e a comunhão de esforços para garantir a igualdade entre todos. E é isso temos de realçar e debater na nossa União Europeia para evitar estes ideais que podem levar a soluções um pouco paradoxas. E é basicamente isso que sobre o... Muito bem, João Gonçalo Madaleno. Vasco Santos, um Parlamento Europeu fragmentado é uma oportunidade ou é uma fatalidade? Eu acho que aqui nós temos de clarificar um bocado as coisas. E, de facto, temos aqui, parecendo que há muitas diferenças. Não há assim tantas diferenças quanto isso. E eu digo isto em que sentido? Eu acho que, apesar de tudo, a maior parte das candidaturas que se apresentam defendem o mesmo modelo que se chama, vamos pôr o nome dos bois, capitalismo. Tentam o reformar, pintar com coisas novas, mas por aí não vamos ter soluções. Infelizmente, aquilo que se vê na Europa também é um crescimento da extrema-direita. E isso é um crescimento dos problemas e não das soluções. Na verdade, os crimes de ódio que acontecem não são os migrantes, mas sim aqueles adeptos da extrema-direita. O Brebic, que eu saiba, não era um migrante. Que eu saiba, o maior crime que aconteceu na Europa, um ato terrorista em que se matou jovens, em que se matou crianças, foi alguém que defende o mesmo. Com o André Ventura, que não está cá hoje, com uma tática parecida com o Cabaco, não falo, não digo disparates. E também a mesma política que defende aqui o PNR. Essa política leva para problemas maiores do que os que já temos. E os problemas que temos são enormes. Porque a Europa também, de Merkel, Europa de Macron, Europa de Costa, também há que dizê-lo, não é uma solução para os povos. Nós propomos uma Europa totalmente diferente. Uma Europa que, de facto, seja sustentável. Que não podemos continuar à espera que quem vive dos problemas nos vá arranjar soluções. Para ser uma Europa ambientalmente sustentável, não podemos continuar a consumir e a produzir da mesma maneira. E há que dizer que, de facto, se a Merkel, o Macron e o Costa, aquilo que eles representam, que é a austeridade em cima da austeridade, só será agravada com as políticas que o basta e as políticas que o PNR defende, assim como a Le Pen, assim como o Saldini, assim como a Orbán. Isso é vender o ódio como solução para aquilo que nós vamos procurar, que era unidade entre os povos europeus, para resolver os problemas da maioria e não para andar a encher os bolsos de uma minoria. Deixa-me ouvir agora, Luís Júdice, do PCTP-MRPP, se a questão de um Parlamento Europeu fragmentado pode ser uma oportunidade ou não. A fragmentação que se assiste na Europa deve-se, sobretudo, a que o projeto europeu faliu por completo. Veja-se a carta, a carta a apelo dos 21 presidentes da União Europeia, veja-se um artigo publicado pelo Carlos Moedas no Expresso intitulado Uma Europa Cores, veja-se, pasme-se, as declarações do Bispo de Leiria e Fátima, hoje dadas a um canal de televisão, em que ele fala na grande casa comum europeia, bem, é uma casa de uma família disfuncional, não é uma família normal, é uma família disfuncional. É que nós temos que nos habituar a esta ideia, é que a Europa das Nações é isso mesmo, são nações que têm interesses próprios e que se vão num teatro, seja ele qual for, se chame-se ele União Europeia, se chame-se ele EFTA, se chame-se ele o que quiserem, vão tentar impor os critérios que mais lhes favorecem as suas economias. Isso, não há que ter dúvidas acerca disso. Quem tiver dúvidas acerca disso utiliza acondicionante-se. E não é, acondicionante-se não faz sentido quando se trata da União Europeia e do Euro, não se trata de se. São realidades absolutamente tangíveis e palpáveis que levaram ao caos e à fragmentação, do que falou a Maria Flora de Douros e muito bem, que se assiste na Europa. É isto que causa essa fragmentação. E essa fragmentação vai ter um resultado. é que nós teremos que fazer um esforço teórico, organizativo, para ajudar a empurrar a União Europeia e o Euro para o seu desmantelamento, mas não precisamos fazer muito esforço, porque ele vai acontecer pela própria ação dos diretórios que neste momento comandam a União Europeia e o Euro. Paulo Moraes, a fragmentação do Parlamento Europeu. Eu prevejo que, prevejo que o mago, aliás, quando o Parlamento Europeu vai ter extremismos bem marcados, quer à extrema esquerda, quer à extrema direita. E isso pode ser uma oportunidade? Penso que não. Penso que é lamentável. E isto são as consequências. Temos é que analisar as causas. Porquê é que isto acontece? Porquê é que surgem extremismos em Itália? Porque a democracia cristã e o Partido Socialista, em determinado momento, estavam muito dependentes da própria máfia. Porquê é que surge uma reconfiguração do espaço político na própria França, bem recentemente? E eu vejo como causa remota os grandes escândalos de corrupção que houve na Leonese d'Eso, a falência do Correio de Leonet, etc. Ou seja, quando a captura da política pelos negócios se verifica, os povos ficam naturalmente descontentes. E depois exprimem esse descontentamento muitas das vezes procurando extremismos. Foi assim ao longo da história. Mesmo o exemplo que foi referido aqui da vizinha Espanha, em Espanha cresceram alguns extremismos nos últimos tempos, mas a causa direta desse crescimento foi a queda de um governo por causas de corrupção. O Partido Popular cai e o seu governo aqui ao lado por questões de corrupção, aliás, muito marcadas. Ou seja, nós estamos a olhar para as consequências, mas o que é importante é que os políticos europeus, e em Portugal também, se preocupem e ver onde é que estão as causas de crescimento destes extremismos. Muito bem. E para finalizar esta ronda, Francisco Guerreiro, do PAN. Para nós, nós vemos sempre como uma oportunidade, mesmo nas questões das alterações climáticas, nós gostamos de olhar sempre para o cenário e pensar em formas de resolver. O que nós vemos é uma falência dos partidos tradicionais, do modo de pensamento político-tradicional, tanto da esquerda como da direita, e aí estamos em concordância que, para nós, extremismos, sejam à esquerda, sejam à direita, serão maus para o projeto europeu. E vamos, obviamente, ver uma reconfiguração das famílias europeias. Felizmente, nós estamos no lado certo da história, portanto, iremos integrar os verdes europeus, que são uma força convergente no projeto europeu e que têm as suas estratégias e prioridades muito bem definidas. O que nós vemos é que, obviamente, tem que haver uma abertura das instituições europeias. Concordamos em pleno que haja a capacidade do Parlamento Europeu legislar, que haja maior transparência no processo legislativo, que toca a questões ligadas ao lobby, que acontece muito antes das próprias propostas saírem da Comissão Europeia. Portanto, temos que ter uma pegada legislativa muito mais concreta. Sabemos quem é que negocia o quê, como e qual este seguimento depois da legislação. E tem, obviamente, que haver, pelo menos na nossa perspectiva, uma aposta na integração dos jovens na política e isso parte também por considerarmos o voto antecipado, nomeadamente aos 16 anos, que é algo que nós vamos propor no Parlamento Nacional, para que haja também uma responsabilização cada vez maior da sociedade civil, nomeadamente os jovens, até porque os 16 anos são os novos 18 anos da nossa perspectiva. Muito bem, Francisco Guerreiro do PAN. Eu agora gostava de introduzir uma questão que já foi aqui, de algum modo, falada em algumas intervenções, que tem que ver com as migrações. Bem, sei que também já foi colocada em outros debates, mas o que eu gostaria de vos colocar aqui é assim, a União Europeia podia ter feito as coisas de maneira diferente. se a União Europeia tivesse acolhido estas pessoas que vêm em busca da Europa para, ou por fugir da guerra, ou fugir de situações económicas muito difíceis, em busca de trabalho, muitas vezes, seria possível a União Europeia fazer as coisas de maneira diferente? Eu gostava de começar por Paulo Moraes. Eu distinguiria aqui duas questões que são completamente distintas. Uma é a questão dos refugiados, outra é a questão dos migrantes, em particular dos imigrantes, e devem ser tratadas de forma completamente distinta. A questão dos refugiados, sejam refugiados de guerra, refugiados ambientais que têm sido pouco acompanhados, refugiados por qualquer razão, esta questão deve ser tratada a nível europeu, os refugiados têm que ser tratados com dignidade, bem alimentados, bem tratados, bem acolhidos, e no final, naturalmente, do período de acolhimento, devem voltar naturalmente aos seus países. Uma questão distinta é a questão da imigração, e na Europa, cada país tem leis de imigração que devem ser cumpridas, em particular, em Portugal, a lei de imigração é uma lei que eu acho adequada, poderia ser melhor, mas penso que é adequada face ao tempo que vivemos, e, portanto, cada país tem a sua lei de imigração, tem que ser respeitada, e para além disto há a livre circulação de pessoas dentro de um acordo de Schengen que também está em vigor, o que infelizmente não tem acontecido é alguma calma dos líderes europeus, que nesta matéria têm estado um pouco umas baratas tontas, que confundem toda esta matéria, e cada vez que vem um barco querem dar um ar, digamos, amigável e querem receber as pessoas, e depois se há problemas já não as querem receber, eu acho que tem havido, digamos, uma certa deriva total por parte da maioria dos líderes europeus, isso é que me causa até alguma pena. Eu gostava de ver alguma organização nesta matéria, separar claramente que são refugiados do que são imigrantes, os imigrantes têm legislação própria, e os refugiados, obviamente, também nos termos das convenções internacionais, têm que ser tratados com toda a dignidade, que é essa a matriz europeia, nem poderia ser, obviamente, de outra forma. Paulo Sante, viu, sobretudo no início da intervenção de Paulo Moraes, a acenar afirmativamente com a cabeça, portanto, imagino que boa parte do que disse Paulo Moraes também seja do seu agrado. Vamos ver, esta distinção é absolutamente essencial, porque esta é uma das razões que, aliás, o Paulo Moraes também à Teringue referiu, temos que perceber as causas do que está acontecendo na Europa, em particular do crescimento destes extremismos. Eu já agora gostava de dizer o seguinte, eu não permito a ninguém, nem me parece que nenhum movimento, nenhum partido, possa ter o exclusivo de qualquer causa. Eu também tenho a causa de resolver o problema dos imigrantes e o problema dos refugiados. São duas coisas bem distintas. É verdade que, por vezes, nos tais barcos que tanto se fala, para simplificar, podem vir refugiados misturados com imigrantes. Agora, a Europa tem fronteiras. Essas fronteiras existem. Tem políticas europeias para controlar essas fronteiras. Houve picos, de facto, muito importantes, em particular em 2015, nomeadamente por causa da guerra na Síria e, portanto, que, de facto, causou um grande impacto, muito concentrado num ou dois países. Mas eu gostava só de fazer o seguinte exercício em relação à questão dos refugiados. Se, de facto, voltássemos atrás, como muita gente quer, aos tais nacionalismos, enfim, ferozes, extremos, e, basicamente, baseados numa espécie de ódio contra o outro, isso acabava com alguma coisa com os refugiados e com a imigração. Não acabava com nada. Continuava a existir o problema. Portanto, a Europa tem capacidade, em conjunto, de resolver o problema. É verdade que, muitas vezes, a resposta a este tipo de situações são movimentos populistas e são outros movimentos, só para terminar, que são os partidos mais moderados, mas que tendem a querer competir com os extremos. E esse é um dos grandes dramas da Europa. Temos que recuperar o equilíbrio ao centro. Fernando Loureiro, para si estas pessoas não entravam? Sim. Nem refugiados, nem imigrantes? É assim. Enquanto tivermos quatro milhões, quatro milhões, eu vou repetir, quatro milhões, mais de um terço da população deste país a passar mal, por amor de Deus. Não. Resolva um problema, se tem que resolver a montante. Isto é, nos países de origem é que deve ser resolvido o problema. E se temos que apoiar, que seja a União Europeia, a liderar uma coisa dessas, de forma a que esses países, ou com fundos, ou seja ou for, mas não integrarmos esse tipo de gente, até porque eu não sou racista, nem nada disto, mas acho que as pessoas têm que lá estar. Porque se não, daqui a pouco, são eles que vêm para cá e nós que vamos para lá, para a Síria, ou para outro país qualquer. Portanto, não pode ser. Resolva um problema lá, porque isto também está a criar muita máfia, há muito dinheiro em jogo e temos que acabar com isso. E cuidem dos nossos, por amor de Deus, dos idosos e de outras pessoas que vivem mal. Muito bem. João Patrocínio. Sobre este tema, nós somos claros em relação a isso. Eu dá-me... Acho piada ao Paulo Sando e ao Paulo Moraes falarem destas coisas. O Paulo Sando, há bocado, estava a falar de um tema, não se pode resolver com isto ou com aquilo. Paulo Sando, resolve-se com o quê? Com selfies e beijinhos? É assim que se resolvem os problemas. Mas estamos a falar de migração. Eu não acho que seja por aí. O que eu acho é que temos que sim ter uma posição forte em relação a esta questão, que é uma invasão, e que o PNR desde sempre disse que é uma invasão, e não se resolve a dar selfies. Não é com beijinhos que as coisas se resolvem ou com consensos. Portanto, era isso que eu queria dizer em termos disto. Agora, isto é uma invasão que nós estamos a sofrer na Europa, uma invasão que a Alemanha, da Sra. Merkel, deixou, enquanto lhe interessou, deixou entrar toda a gente, sem qualquer controle. Nós defendemos um controle das fronteiras. Não é como a extrema esquerda quer dizer que não deixamos entrar ninguém. Não, nós somos contra esta invasão declarada. Porque nós não sabemos quem é que vem. E eu costumo fazer esta analogia, e eu digo isto para os portugueses ouvirem. Em nossa casa, nós só convidamos quem nós queremos. Acho que isto é uma analogia do mais básico que há. Não há aqui questões de vamos deixar entrar tudo porque é giro, porque a extrema esquerda acha que é giro, e porque vamos dar aqui... E depois, essas pessoas, já não temos condições, já estou como o Fernando diz, se não temos condições para os nossos, como é que vamos dar condições a essas pessoas que vêm para cá? O PNR, neste assunto, é claramente contra. E acima de tudo, é reverter estes fluxos migratórios. Já percebemos. Se me permitem falar... Eu acho que aqui nota-se bem que há várias coisas em comum. Um fim com o meio do caminho. Nós achamos que devemos dar acesso a quem nos procura, devemos abrir as portas, a quem foge, dos problemas que muitas vezes somos nós, europeus, e quando digo nós, europeus, não é um povo europeu, mas sim os capitalistas, sim os ricos e poderosos. Ou seja, andamos aqui a culpar as vítimas, e ninguém quer falar, ninguém quer dizer nada dos algozes. Aqui as pessoas queixam-se, de facto, os reformados ganham muito mal. É verdade. Há dinheiro. Há muito dinheiro para isso. Em vez de metermos milhares de milhões na banca, chegaria para ter reformas. Não precisámos de andar a correr e a deixar morrer afogados no Mediterrâneo, pessoas que fogem de guerras que foram feitas, foram criadas por interesses, muitas vezes, das grandes empresas multinacionais, europeias e norte-americanas. E se me permitirem, só uma questão. Nós vamos lá criar guerras para retirar de lá recursos naturais essenciais, como o petróleo, que devia ficar lá esta terra até para que o planeta possa subsistir. Aquilo que acontece é que as pessoas fogem da guerra, fogem da fome, são refugiados realmente por causa de problemas com o clima. São pessoas que têm que fugir porque os problemas são criados aqui na Europa. Ou seja, a Europa, os Estados Unidos e a China poluem como ninguém, mas depois, em África, nos países mais pobres, eles pagam o problema das transformações climatéricas. Nós temos que criar uma Europa sem muros e sem austeridade. Isso é possível e temos que acabar com esta Europa fortaleza em que deixar morrer gente que nos procura à porta. Isso não pode continuar. Já disse. Não podemos cuidar das selfies das crianças que morrem na praia e aí depois nós terá uma selfie, coitadinhos delas. Isso é que não pode ser. Coitavares, do livro. Bem, a sua pergunta é se a Europa poderia ter feito diferente e claramente deveria ter feito diferente. Em primeiro lugar, refugiados. Gente que foge porque é perseguida porque senão perdia a vida. A Europa poderia ter salvado muito mais vidas. porque a forma correta de lidar com uma crise de refugiados, quando ela existe, é através de reinstalação, ou seja, diretamente do campo de refugiados, não deixar as pessoas chegarem ao desespero de se oferecerem, pagando muito dinheiro a traficantes de seres humanos, mas fazer como foi feito desde os tempos em que a lei internacional para refugiados foi criada, que era quando a Europa gerava refugiados, não quando os recebia, porque grande parte dos fluxos de refugiados saíram deste nosso continente, das nossas guerras, dos nossos massacres, e as leis que foram feitas para receber estas pessoas têm a ver com receber as vítimas, as mulheres e crianças vítimas de violência física e sexual, as pessoas que precisam de tratamentos médicos que não podem receber nos campos de refugiados, as pessoas que foram vítimas de tortura. Se fizermos reinstalação bem feita, ordeira, com processos de integração bem pensados à chegada, temos muito menos ondas de pânico como aquelas que geram as questões junto da fronteira. E se não resolvermos através de cotas, como é a forma tradicional, há uma outra forma, o passaporte internacional humanitário para estas mesmas categorias prioritárias e de que os nossos países beneficiaram só para dizer que em Portugal chegou alguém com um passaporte internacional humanitário quando eles existiam, chamava-se Caluço de Gulbenkian, o nosso país não se queixou por isso. Em relação à migração, e muito rapidamente, a maneira correta de lidar com as questões de migração é através do mercado laboral, é através do crescimento económico. Quando é que os portugueses mais emigravam muitas vezes a salto ilegalmente? Quando as fronteiras estavam fechadas. Quando é que eles passaram a emigrar menos? Quando houve redistribuição, quando houve fundos europeus que ajudaram o país a crescer, quando passou a haver salário mínimo a seguir ao 25 de Abril. Ou seja, é lá no mercado de trabalho e nas políticas económicas, que acontece na questão da migração e não dos refugiados, as pessoas preferirem ficar onde estão e é aí com um plano Marshall para a África, é aí com uma ação no Mediterrâneo, a que nós chamamos o Projeto Ulisses, entre as duas margens do Mediterrâneo, que nós podemos contribuir para regular as questões migratórias na nossa área de julgamento. Francisco Guerreiro, do PAN. Aqui parece-nos importante usar a ciência e os dados que existem para falar sobre estas temáticas. Portanto, obviamente, separar muito bem o que é que são migrantes e o que é que são refugiados, e falar que nós temos uma comunidade de migrantes substancial. Portanto, não podemos olhar para esta maneira, para esta temática de modo de ânimo leve. O que nos parece é que, óbvio, há uma responsabilidade da Europa, não só na sua maneira de gerir a economia, como os tratados internacionais, que sobrepõe-se à soberania de muitos países e faz com que haja aqui muitas funções no tecido social e económico destes países. O que nós achamos é que deve haver uma alocação de recursos para, sim, ajudar as pessoas nesses territórios, para que eles tenham a capacidade de ter uma democracia mais participativa, mais ativa, menos corrupta, e que haja, obviamente, a capacitação de criação de emprego, de uma estrutura social mais livre e mais democrática. Mas também não podemos esquecer que quem chega à nossa porta, e aqui estamos a falar de refugiados, deve ser acolhido, e deve haver programas de integração destas comunidades no seio da comunidade europeia, sendo que deve haver, obviamente, estes fundos para o acompanhamento linguístico, cultural e educacional, para que também as autarquias, que muitas vezes têm este papel fundamental de integração, possam fazer um papel mais responsável, e assim, obviamente, depois, num futuro próximo, que é isto que os dados nos mostram, estas pessoas possam voltar aos seus países de origem. Gonçalo Madaleno, do Partido Traorista Português. Antes de combatermos, ou de haver ideais de combater quem cá está, seria primeiro combater a causa pela qual eles vieram, ou seja, ajudar da maneira que for possível, a evitar esses confrontos todos que têm vindo a ser realizados, para evitar, porque imaginemos, acho que toda a gente gosta de estar no seu país, ninguém quer ir para outro país só porque sim, para além do turismo, não é? Por isso, se pudessem ficar lá, estavam lá no seu país, mas já que vêm para cá, infelizmente que vêm para cá, temos que encarar isto como uma oportunidade. a diversidade de culturas e o espírito multicultural é característico do nosso país. Temos milhões e milhões de portugueses por todo o mundo fora, que há imensas ideais e estratégias e culturas que são partilhadas entre nós, e ao regressarem, fica um Portugal mais rico. E acredito que Portugal enriquece o resto do país, o resto do mundo, aliás. Ou seja, se os migrantes e os refugiados vêm para cá, independente, temos de pesar essa causa, mas apesar disso temos que encarar isto como uma oportunidade. Ricardo Roja. Muito obrigada. Ricardo Roja. Em matéria de refugiados, a Europa tem que ser um farol do humanismo, porque esta é uma questão de valores. Os países, quando aderem à União Europeia, subscrevem princípios de liberdade, segurança e justiça. E, portanto, parte do problema é que a União Europeia não é firme na manutenção e na defesa destes princípios. A União Europeia tem que passar a multar os países que manifestamente incumprem nos seus deveres de refletir e de fazer valer estes princípios fundadores da União Europeia. Quanto à questão dos barcos que chegam, obviamente que a União Europeia tem que acolher as pessoas que vêm em condições desumanas. Obviamente que a União Europeia deve integrar. Deve também devolver quando há fraude no pedido de asilo, que também as há. E, sobretudo, deve discutir as prioridades orçamentais, porque, obviamente, sem recursos não fazemos política. E aquilo que temos neste momento na União Europeia é que temos um orçamento total da União Europeia de cerca de 165 mil milhões de euros, dos quais, para o eixo de segurança e cidadania, apenas são afetados 4 mil milhões, e para um fundo de asilo, apenas mil milhões. E já não vou sequer falar das agências como o Frontex, como o Eurojust ou como o Europol, que têm uma alocação de recursos de umas centenas de milhões de euros. E, portanto, há aqui também uma desconexão. Para além da falta de firmeza da União Europeia, há uma desconexão entre a afetação orçamental e as prioridades que se dizem políticas, mas que, depois, na prática, frequentemente, e infelizmente não passam de retórica. Para fechar esta ronda, Luís Judis, PCTP-MRPP. Se me dá licença, eu começo por responder a uma provocação que alguns dos intervenientes fizeram, de que os extremos se tocam. Eu gostava que esses intervenientes que utilizaram essa imagem me explicassem, do ponto de vista filosófico, da física e da matemática, como é que os extremos se tocam, quando eles se repelem. Bem, agora indo à sua questão. Sim. É má ideia colocar quem provoca os problemas a resolvê-los. Sempre foi, em qualquer matéria. Quem resolve os problemas, geralmente, não consegue. Quem provoca... Quem provoca não consegue resolver. Não consegue resolvê-los, ou pelo menos não está interessado em fazê-los. E é o que acontece nessa questão da crise, chamada crise dos refugiados. A Europa, é preciso que se repita isto até à exaustão, promoveu, participou, armou países e desenvolveu conflitos em várias zonas do globo, no norte da África, no próximo Oriente, que, obviamente, tiveram como consequência, não como causa, mas como consequência, esta crise migratória. Esta gente foge da guerra, foge da morte. É preciso, por exemplo, dizer que na Síria já morreu mais de meio milhão de pessoas. É preciso dizer que no Iraque se não morreu um milhão por lá aproximando. Portanto, esta gente foge da morte, da morte provocada pelas bombas dos aliados. Aliados que são os Estados Unidos da América, a Alemanha, a França, a Itália, a Inglaterra, a Grã-Bretanha, neste caso, a França. Isto é que é preciso dizer. É que esta crise migratória tem uma origem. E a origem não é dos santos europeus. A origem é dos demónios europeus. Meus senhores, estamos agora na reta final do nosso debate. Eu tinha prometido que queria saber e queria dar conta aos nossos telespectadores como é que vai ser a campanha de cada um dos senhores. E vou começar pelo Vasco Santos. Como é que vai ser a campanha do MAS? Vamos ter contactos diretos, vamos ter aproveitamento das redes sociais, vamos ter comícios, vamos ter almoços, jantares. Como é que vai ser a campanha? Sim, vai ser uma campanha que conta exclusivamente com o dinheiro dos militantes do MAS. É uma campanha que tira por um valor de 5 mil euros. É uma campanha que vai ter com as pessoas, vai ir às fábricas, vai ir aos locais onde as pessoas também lutam por construir uma vida digna. Iremos também, vamos ter uma preocupação enorme também em demonstrar que é possível uma Europa diferente, uma Europa ambientalmente sustentável. É uma preocupação que nós temos, de facto, porque não há possibilidade. Não, mas e como é que vão fazer a campanha? Como é que vão chegar às pessoas? É indo só às fábricas? Não, não, é só ir às fábricas. Tem ações de campanhas diárias? Ir às feiras, ir ter com elas às praças, vamos fazer jantares. Vamos tentar chegar o mais possível às pessoas. Bom, os meios de comunicação social, de facto, agradeço imenso o convite que a RTP nos fez, mas a verdade é que os meios de comunicação social não fazem uma cobertura igual numa candidatura que se diz democrática. Nesse aspecto, a gente irá ter que usar também a internet, o Facebook, o Instagram. Iremos tentar chegar às pessoas por aí. Obviamente que nós vamos tentar também poder chegar às pessoas as nossas propostas. Claro. As propostas que entendemos. Mas gostaríamos também de achar aqui claro que, por exemplo, o Basta vai ter 500 mil euros. A gente gostava de saber. Gostava que o Basta fizesse como os enfermeiros. Foram exprimidos, foram pressionados de todo lado para dizer não é que vinha o seu dinheiro. Pois bem, o Basta que diz que defende a clarificação... Muito bem, mas o Basta não está. Ele não está, mas está nos ouvindo, espero eu que nos ouçam. E também ajuda a clarificar as pessoas. Eu espero que eles me façam essa clarificação. Muito bem. Nós iremos tentar, dentro do possível, chegar a toda a gente e levar as nossas ideias. Não, não pode ser. Isto tem de ser agora respostas muito curtas, senão não dá para fazer tudo aquilo que nós queremos. Rico, como é que vai ser a sua campanha? Vai andar na rua? Vai andar nas redes? Vai andar a fazer comícios? Como é que vai ser? Procurei. Procurei passar mensagem política e argumentos, passarei ideias que refletem a iniciativa liberal. Mas em que forma? Temos artigos de opinião nos jornais. Temos tido, de resto, variedíssimos artigos em vários canais de informação. Redes sociais, naturalmente, hoje em dia as pessoas cada vez mais têm intervenção e participação no debate através das redes sociais. Também com contactos com populares, com os tempos de antena, com os outdoors e só me oculto uma questão. E também vamos, já está decidido, vamos abdicar de qualquer subvenção de campanha, no caso de termos eleitos. Já o disse, no outro fórum. Paulo Moraes, como é que vai ser a sua campanha? Vai ser na rua? Já ouvi de mota? Vai ser como? Vai ser fundamentalmente em contacto com as pessoas, com as pessoas na rua e depois em em contacto com determinado tipo de grupos, com especificidades. Na quinta-feira estaremos na Madeira, com a comunidade venezuelana que regressou para a Madeira. Portanto, contactaremos grupos específicos e depois há um contacto permanente de rua. Redes sociais, muito pouco ou nada? Redes sociais, muito, muito redes sociais. Muito bem. Enormemente redes sociais. João Patrocínio, como é que vai ser a campanha? Nossa campanha vai ser à dimensão do povo português. É a realidade do povo português. Eu ouço falar em 5 mil euros, eu até me assusto. Portanto, a campanha e o orçamento de campanha que o PNR tem são 1.800 euros. Portanto, é com essa realidade que nós vamos fazer campanha durante estas duas semanas. Redes sociais? Basicamente nas redes sociais, porque claramente os órgãos de comunicação social e aqui, não posso deixar de frisar, todos estes que estão aqui presentes, estiveram noutros debates e não foram capazes de dar uma palavra contrária, porque todos defendem a democracia, mas ninguém é capaz de dar a palavra à questão da liberdade de expressão. Vamos fazer campanha na rua, dentro das nossas possibilidades, e acima de tudo, nas redes sociais. Foi exemplo de outros movimentos que surgiram lá fora, que assim também ganharam eleições. Francisco Carrado, como é que vai ser a campanha do PAN? Comícios? A nossa campanha já está na rua, portanto há mais de dois meses, agora vamos obviamente concretizá-la. Nós temos já uma ação, porque nós queremos que devemos ser coerentes, temos uma ação de limpeza para compensar a nossa pegada ecológica já neste sábado dia 18, que convidamos todos a ir ao nosso site e participar, é anónimo. Os nossos flyers são de papel reciclado, tintas biodegradáveis, visto que também nos preocupamos obviamente com a agropecuária e o impacto que ele tem no nosso clima, todos os nossos jantares não têm qualquer produto de animal ou derivado. E só dizer aqui em termos de apontamento que obviamente estamos na rua e é por aí que vemos que as pessoas cada vez nos estão a dar mais força e pensam como nós. Rui Tavares, como é que vai ser a campanha do LIVRE? O LIVRE já se deu bem com campanhas muito baratas que tiveram o maior rácio de euro gasto por voto em urna que já mais houve em Portugal. Temos noção de que em Portugal o que se passa, os dois pilares que fazem com que a política seja profundamente mal feita em Portugal, tem a ver com enormes gastos em propaganda que espalha poluição visual pelo país, que dá milhões de euros a ganhar a muita gente, mas são milhões de euros nossos, auto-atribuídos pelos partidos quando alteram a lei de financiamento de partidos políticos e também por uma cartelização do espaço mediático que também tem razões, tem a ver com a alteração de uma lei de cobertura de campanhas eleitorais feitas pelos cinco partidos parlamentares em seu benefício e que os coloca numa redoma. Ou seja, nós acreditamos que o mérito ainda vale em política, nós acreditamos que há portugueses e portuguesas suficientes para reconhecerem nas nossas ideias a forma de fazer entrar o mérito no Parlamento Europeu e na Assembleia da República e de, com isso, fazer a política de uma forma que seja muito mais democrática no nosso país. Fernando Loureiro, como é que vai ser a campanha do PURP? É assim, deixa-me fazer uma clarificação. O nosso partido é um partido de causas, não tem nada a ver com esquerda, centro ou direita. Causas, são as pessoas. Isto que fique claro, porque penso que há aqui qualquer aproveitamento ou pensarem que nós somos esquerda, direita ou centro. Nada disso. Causas, ponto final. Sobre a nossa campanha, nós orçamentamos 5 mil euros, se calhar se gastarmos mil e não nos vão penhorar a casa ou o carro ou assim. Portanto, vamos andar na rua, porta a porta, boca a boca, porque não temos dinheiro para mais. E é uma coisa… E redes sociais, sim ou não? Sim, também, claro. E é uma coisa que nos deve envergonhar a todos, mas a todos, a todos. São uns 5 milhões que estão orçamentados para se gastarem em comezatas, em passeatas, para as pessoas que compram madeira ou desvão para o fechal. É uma vergonha quando essas pessoas têm, deviam, era pensar naqueles que precisam de comer e não gastarem 5 milhões em campanhas quando eles, sobretudo os da Primeira Liga, que têm os jornalistas sempre atrás deles. Olha, até à casa de banho quase vão atrás deles. Gonçalo Madaleno, do PTP. Como é que vai ser a campanha do PTP? Porque a campanha deve ser repleta de ideais e digna de um espírito de missão. E como é que vai ser? Vai ser na rua, vai ser com comissos, vai ser com debates, vai ser com… Vai ser na rua, vai ser pelas redes sociais, porque acreditamos que deve partir o exemplo logo na campanha, da maneira como se gasta os fundos. E esses floreados todos e sem espírito, sem haver nenhum espírito de missão, acreditamos que é vazia e que não nos ajuda a ninguém. Uhum. Luís Júdice, como é que vai ser a vossa campanha? A nossa campanha vai ser em suportes como o nosso órgão central, o Luta Popular Online, as redes sociais, obviamente. Hoje em dia é palco para debates de ideias muito interessantes, mas também é palco para muita porcaria, não é? Comunicados, ações junto de fábricas e locais de trabalho de mais de diferente natureza, bairros populares. Vamos ter agora recentemente uma ação no bairro Irene, por exemplo, em Cascais, que está em vias de ser tomado de assalto pela Câmara Municipal de Cascais, à revelia de um… Sim, pronto, já ficámos a saber, sim. Portanto, não há comícios, não vai haver comícios. Não, comícios não, nem idas a feiras, nada disso. Há comunicados, há pendões, há… Eu creio que só falta Paulo Sante. Muito obrigado. Bom, a nossa campanha começou há quase três meses e vai continuar, basicamente, graças aos militantes e simpatizantes que temos pelo país todo. E fazemos, no mesmo dia, em vários pontos do país, várias ações. Temos-lhe feito, isto tem sido feito graças aos esforços dessa gente, em todo o continente, também nas ilhas. E, portanto, esse é, digamos, o principal suporte desta campanha. O que quer dizer que é uma campanha de pessoas? Além disso, naturalmente, usamos as redes sociais bastante também, vamos a debates, participamos em muitas ações, vamos aos mercados, temos ido todos os dias aos mercados, às exposições, etc., a falar com as pessoas. Mas, repito, o que é, portanto, aqui é uma campanha… Comícios não. Comícios não. Comícios tradicionais, enfim, de convertidos para convertidos, não vale muito a pena. Fazemos, essencialmente, esse trabalho com as pessoas no terreno, em todo o país. Meus senhores, eu agradeço muito a vossa presença, desejo a todos uma boa… Só uma coisinha. Eu queria mandar um abraço fraterno para todos os combatentes do Ultramar, são 500 mil, confiam no Porto. Obrigado. Muito bem, ficou dado esse abraço. Eu agradeço a todos, desejo a todos uma boa campanha e daqui por uma semana vão estar aqui os cinco partidos, as forças políticas dos partidos que têm já representação parlamentar. Tenham uma boa noite. Tchau. Tchau.